Aqui nas arquibancadas do Zenon Pedrosa e lá no campo de jogo o nosso repórter Wagner Xaló trazendo as informações Boa tarde Xaló, é jogo decisivo, vale título no Sub-20 Boa tarde Regine, Richard e todo mundo ligado na TVE Jogo que vale título e título inédito, né? O Nova Venecia recebe o Porto Vitória e ó Com apoio da sua torcida vai tentar reverter a desvantagem do primeiro jogo Perdeu por 1x0, precisa vencer hoje Pra conquistar o título e a esperança no meio atacante Taylan Artilheiro do estadual Sub-20 com 11 gols Do outro lado o Porto Vitória multicampeão na base Campeão no Sub-17, campeão no Sub-15 Ainda também não conquistou o estadual Sub-20 Tá um passinho, um empate de ser campeão hoje E conta com a estrela do atacante VT Autor do primeiro gol, do gol na final do primeiro jogo Volto com vocês Ok, obrigado Xaló A torcida do Leão vai marcando presença A festa está preparada, daqui a pouco a bola rola Mas antes, a Isabela Toscano preparou uma matéria Trazendo informações desse confronto entre Nova Venecia e Porto Vitória Põe na tela No jogo de ida, o Porto Vitória soube trabalhar a posse de bola E achou o único gol da partida logo no primeiro tempo Com a assistência de João Vasconcelos pelo meio VT deixou a defesa para trás e balançou a rede A nossa equipe jogou bem no primeiro tempo Pôde trabalhar bastante a bola Pudemos sair jogando pelas linhas de fundo e tal E graças a Deus a bola que o nosso meio de campo conseguiu tocar entre os zagueiros Eu consegui entrar entre linhas e fazer o gol Com o placar de 1 a 0, Porto Vitória chega ao Zenur Pedrosa com vantagem Mesmo empatando no jogo de volta, o Verdão leva a taça para casa Já o Nova Venecia precisa ganhar de dois gols de diferença Se não quiser levar a disputa para os pênaltis Mas mesmo com a desvantagem, o anfitrião não vai deixar a tarefa nada fácil para o visitante E o artilheiro do time da casa conta com uma colaboração especial Com certeza a torcida vai nos ajudar bastante também, que isso conta muito É isso aí, agora você que está conosco aqui, vamos acompanhar o jogo decisivo Aqui tudo pronto Aí o trio de arbitragem As equipes neste momento vêm para o gramado do Zenur Pedrosa A torcida para recepcionar o Nova Venecia Do outro lado a equipe do Porto Vitória O Porto que venceu o primeiro jogo tem a vantagem, joga pelo resultado do empate hoje Diante da Nova Venecia para conquistar o título Uma decisão inédita Um campeão inédito Vale vaga também na Copa do Brasil Na temporada 2024 E aí o torcedor recepcionando A sua equipe Hoje é a vez da torcida de Nova Venecia fazer a festa Aqui no Zenur Pedrosa Os jogadores vão ali se perfilando Diante da sua torcida Aí os jogadores do Porto Vitória Jogadores jovens, categoria sub-20 Alguns já até atuam No futebol profissional Já tiveram experiência em jogar pelos seus clubes Daqui a pouquinho nós vamos conhecer cada um deles Vamos ter muito para apresentar desses jogadores Aí o time do Nova Venecia Nova Venecia que chega A essa decisão com apenas duas derrotas Na competição Perdeu na primeira fase para o Pinheiros E perdeu o primeiro jogo da final para o Porto Resultado de 1 a 0 Porto Vitória venceu o jogo da ida O gol marcado pelo VT E hoje A grande decisão Hoje vamos conhecer O campeão Capixaba 2023 Da categoria sub-20 Vamos aproveitar E colocar Colocar na tela A escalação Das duas equipes Primeiro O mandante O Nova Venecia Do treinador Celso Lopes Vem com o Ramon no gol É o goleiro com a número 1 2 para o Raí 3, Cauã 4, Juan 6, 2, João Gabriel O 5 é Diego Soares 7 para Guilherme Rosa 8, Taylan De olho no Taylan É o artilheiro Da competição 11, Webert 9, Jonathan 11, Mateuzinho Esse é o time do Leão Do Nova Venecia Escalado Para essa decisão Do outro lado O Porto Vitória Do treinador Thiago Nogueira Tem marcão no gol Com a número 1 Pedro Henrique E o lateral direito Tem a 2 Juan 3 Mikael 4 Alan Meia Dúzia 5 para Henrique 7, Juninho 8, Damata 10, João Vasconcelos 11, VT Que é o artilheiro Do Porto E o autor do gol Da vitória No primeiro confronto E 9, Magnagno Esse é o time Do Porto Vitória Escalado Para o início do jogo A pita Anderson Januário Está aí O árbitro principal Da partida Adhemar Júnior Berger É o assistente Número 1 Márcio Roberto Berger Assistente Número 2 É o trio de arbitragem Que comanda Essa decisão Daqui a pouquinho A bola rola Aproveito para ouvir Hoje do meu lado Richard Pinheiro Expectativa desse confronto Richard, decisão Vale mais do que o título Vale uma vaga Na Copa do Brasil Os dois times já estão garantidos Também Na Copa Na Tassão Paulo De futebol júnior De 2024 Boa tarde Muito boa tarde Reidney Boa tarde a todos Que nos acompanham Aqui na TVE E também no Youtube Uma partida cheia De alternativas Conversei com os dois Treinadores Antes da bola A rolar E ambos Foram Categóricos Vamos para cima As duas equipes Vão entrar Com uma postura Ofensiva Claro Já estão classificados Para a Copinha Mas o duelo Além do título Do Capixabon Sub-20 Também vale A vaga Na Copa do Brasil Sub-20 Que é uma competição Muito importante Porto Vitória Tem a vantagem Do empate Já o Nova Venecia Precisa vencer Por dois gols Para poder Ser campeão Ok Aí então A expectativa Rígida de Pinheiro Hoje aqui do meu lado Nos comentários Da partida Aí os jogadores Do Porto Vitória Fazendo aquela roda Antes da bola rolar Vamos lá para o campo Que o Xaló está chamando Eu estou aqui com o Celso Lopes Treinador do Nova Venecia Celso Do primeiro jogo Para a final Até hoje Foram dois dias e meio De preparação E vocês precisam reverter Essa vantagem Como é que foi a preparação Nesses dias O que vocês trabalharam De diferente Para ter que vencer O jogo de hoje Boa tarde Boa tarde amigos da TVE A gente trabalhou Ontem de manhã Pela parte da manhã Um apronto de jogo A gente fez algumas mudanças Que a gente vem trabalhando Há cinco meses Então não teve aquela Troca Trocou aqueles jogadores Que estavam voltando De contusão E o outro voltando De suspensão Ok obrigado Celso Redney Está aí Celso Lopes Treinador da equipe Do Nova Venecia Lembrando que o Nova Venecia Precisa vencer o jogo de hoje Se for por um gol de diferença A decisão vai para os pênaltis Dois gols ou mais O título fica Aqui em Nova Venecia Vai lá Xaló Continue aí Eu estou aqui com o Thiago Nogueira O Thiaguinho Treinador do Porto Vitória Thiaguinho Vitória no primeiro jogo 1 a 0 Vocês tem a vantagem do empate Quanto que isso impacta A preparação dos garotos Para hoje Como que vem o time Boa tarde Na verdade Fizemos um grande jogo Lá no Arari Tivemos o resultado positivo A gente sabe Que tem 90 minutos Aqui ainda De um jogo super difícil Casa cheia Isso é legal Isso é bacana Mas nós não vamos perder Nossa essência do jogo Que é um time Que vai buscar o gol A todo momento E o primeiro objetivo É fazer o gol primeiro Para o Nova Venecia Se não tomar Esse é o objetivo Do nosso jogo Ok Thiaguinho Obrigado Rede Tá aí Também ouvimos Thiago Nogueira Treinador Do Porto Vitória O Porto que tem Essa pequena vantagem Mas importante Decisão de dois jogos Primeiro Foi na última quarta-feira Lá no estádio Engenheiro Arari Porto venceu por 1 a 0 Gol marcado pelo VT E hoje Joga com a vantagem Do resultado igual O detalhe rede É que o time do Nova Venecia Tem de volta A sua dupla de ataque O atacante Mateuzinho Que é um jogador de beirada E o Jonathan Que é o centroavante Expectativa de gols Do Leão do Norte Nessa decisão Contra o Porto Vitória Porto Vitória Que vai dar a saída Aqui no Zanô Pedrosa Sábado de tarde Céu nublado Tá um clima assim Muito agradável Fresco Não tem calor Não tem sol Então Não vai faltar disposição Pra essa garotada Jogadores que nós vamos conhecendo Ao longo da transmissão Vamos identificando pra você É o futuro Ou talvez até o presente Do futebol capixaba A pita Anderson Januário Porto deu a saída Rola a bola Começa a decisão Do Campeonato Estadual Sub-20 Podemos chamar o O capixabão Ou o capixabinha Aí o lateral Pra equipe do Porto Vitória Esse é o João Vasconcelos É o maestro da equipe O camisa 10 É quem comanda O meio campo Da equipe do Porto São os primeiros movimentos A gente vai identificando Os jogadores Aí o lateral cobrado Pra frente Pedro Henrique Toca de cabeça Henrique Não conseguiu o domínio A bola escapuliu É novo arremesso lateral Pra equipe Do Nova Venecia O Leão Tem o apoio Da sua torcida Você vai vendo ali ao fundo O torcedor que comparece As duas equipes Buscando o título inédito Lembrando que o atual campeão É o Aster né Qual bicampeão A equipe do Aster Foi campeão em 22 e 21 No ano 2020 Não tivemos Estadual por causa da pandemia E o Serg Passa de 19 e 18 Aí vem bola pra área Pra fazer o corte O Mikael A bola continua dentro da área do Porto Aí o bate e rebate A bola sobra Com o Mateuzinho Aí o Mateuzinho É habilidoso Joga Lá pela direita O Porto já recupera A posse de bola Aí o lançamento Pra frente Buscando o Magnago Último a tocar na bola É o Juan O lateral É pra equipe do Porto As duas equipes Já tem vaga garantida Na Taça São Paulo De futebol júnior No ano que vem E o campeão Ainda vai representar o estado Na Copa do Brasil Detalhe que nós temos aí Nas duas equipes Jogadores com o nome Juan Nova Venecia Tem Juan Com J E o Porto Vitória Tem o Juan Com R Detalhe que o Juan Do Nova Venecia Também é um jogador Que está voltando Ao time titular Do Nova Venecia Ele que cumpriu Suspensão No jogo de ida Neste meio de semana O Juan Da equipe do Porto Já treinou Já participa Nos treinamentos Da equipe profissional Assim como o Henrique São jogadores Que já tem um destaque Já tem até uma experiência Um pouco maior Do lado do Nova Venecia Temos o Ramon Que é goleiro O Guilherme Rosa O Taylan Que é o artilheiro Da competição O Jonathan O Mateuzinho Os jogadores Que já também Tiveram a experiência Com o time profissional Do lado do Porto Vitória O Henrique O João Senra Que está no banco E o Juan Também Disputaram a Copinha No ano passado Na verdade Só o Juan E o Henrique Dois jogadores A defesa Do Porto Vitória Aí a finalização De pé Na esquerda Encheu o pé O João Gabriel A bola passou Muito perto Assustou Ali o goleiro Marcão Quase Quase O Nova Venecia Abra o placar Abra o placar Vai tentando Vai tentando avançar Aí vai na disputa O Jonathan Protegeu Caiu O Mikael A falta está marcada Primeira falta do jogo A falta A falta do Jonathan A importância A importância de começar Logo o jogo Vencendo É fazer o primeiro gol É tirar essa pressão Xaló Você falou O Vasconcelos Estava bem ali Na cobertura O Juan Para fazer o corte Quase Quase O Porto Vitória Abra o placar Aí toca a bola A equipe do Porto Henrique Aí o recuo No Mikael Mais uma vez Lançamento Para dentro da área A bola volta No João Vasconcelos Ajeita com o peito Tentou de fora da área O Magnago Chutou em cima da marcação A sobra do Henrique Insiste agora O Porto Vitória Lá pela esquerda O Alan Sai da marcação Vai no fundo Levanta a cabeça O cruzamento Vem bola para o meio da área Afasta a defesa Com o Diego Soares Manda a bola para frente O jogo é movimentado O jogo é quente É lá e cá Tudo isso com apenas Seis minutos do primeiro tempo Porto Vitória Responde de imediato Sim Respondendo de imediato Mostrando em campo Finalmente né Depois desses primeiros Cinco minutos De pressão total Do Nova Venecia Porto Vitória Dá uma respirada E consegue quase Abrir o placar No lance de oportunismo Ali na entrada da área Aí o Mateuzinho Vem no meio Buscar o Ebert Volta no Mateuzinho Esse é o Guilherme Rosa Aí levanta a cabeça Acabou forçando o passe E errou Aí o Magnagli É grandalhão É forte O centroavante da equipe do Porto Sai da marcação O toque por baixo E a falta em cima dele Ednei Pois não Aproveitar que o jogo Deu uma pequena parada Que tá lá e cá né Eu ia falando Que o Mateuzinho O Jonathan E o Cauê Estão retornando hoje Depois de desfalcar o time Do Nova Venecia No jogo de ida da final E lá atrás do gol Onde defende o Marcão Agora Do lado da organizada Do time do Nova Venecia É uma torcida organizada Exclusiva do Mateuzinho Familiares e amigos Que vieram de Prado Na Bahia Só pra ver o garoto jogar É isso aí O apoio é importante Aí vem o Porto Pedro Henrique Cruzamento Bola pra dentro da área Nova Venecia Afasta o perigo A bola sobra com o João Vasconcelos Chega a marcação por baixo Aí recupera Ali os jogadores se embolaram A arbitragem manda seguir o jogo Pedro Henrique Aí entrega com o Juninho Esse é o da mata Bateu de fora O desvio Vai brigar por ela O Magnago Mais uma vez O Nova Venecia Manda a bola pro campo de ataque Guilherme Rosa Nova Venecia começou pressionando Teve duas chances Com menos de cinco minutos Mas agora a gente já vê o Porto Equilibrando o jogo Aí o carrinho por baixo Só na bola Segundo a arbitragem Fez o corte ali O Henrique Aí recebe o Juninho Porto já consegue Aliviar aquela pressão do início O Richo já consegue Segurar mais a bola agora A equipe do Porto Vitória Que foi impressionado Desde o primeiro minuto Pelo Nova Venecia Eu acho que o Nova Venecia Se tivesse conseguido Abrir o placar Nesses dois lances Ia ficar um pouco mais difícil Pro Porto Vitória Se reerguer Você vê que com velocidade O time já consegue Trocar mais passos No campo de ataque E vai tentando pressionar Aí a batida de fora da área E a defesa firme Do goleiro Ramon Quero mandar um abraço Pra Zilma Andrade A Zilma Andrade Tá ligadinha aqui na TV Ela é mãe do Yala O Yala tá no banco E a disposição do treinador Celso Lopes No Nova Venecia E a Zilma é lá do quilômetro 35 Pessoal lá do quilômetro 35 Na estrada que vai pra São Mateus Ligadinho aqui na torcida Pelo Nova Venecia Tem muita gente participando Mandando mensagem aqui no chat do Youtube De verdade galera Obrigado aí pela sua participação Mas o jogo tá frenético Não tá dando tempo de parar De ler De mandar um abraço A sua mensagem Mas eu queria agradecer De verdade A você que está participando Interagindo Você que chegou agora Ainda não é inscrito no canal Você que ainda não Não deixou o seu like Não compartilhou a transmissão Aproveita Pra ajudar a TV A divulgar o futebol capixaba É importante Você Participar conosco Interagindo Deixando a sua mensagem E compartilhando Assim você ajuda a TV A divulgar o futebol capixaba A TV valorizando também As categorias de base Transmitindo Essa grande decisão Do estadual sub-20 Rednei Tô vendo aqui Que nós temos 65 likes Na nossa transmissão Vamos de meta De like Vamos Vai lá Coloca aí Vou botar até o fim Do primeiro tempo Pedir a galera aí Pra dar o like Pra gente 200 200 likes Até o fim Do primeiro tempo É pouco É pouco Nós temos quase 800 pessoas assistindo Então 300 300 300 likes Até o apito final Desse primeiro tempo Pra galera dar essa moral Pra gente Então vai lá O Wallace Pedrinho Tá com a gente O Isaélio A Beatriz Leandro Andréa Silva Ezequiel Oliveira O Fabiano Leandro O Rian Augusto O Gian Neves Quero ver essa galera toda aí Compartilhando E deixando o like Na transmissão Se você tá gostando É cobertura da TVE Valorizando o futebol capixaba Agora Dando também Visibilidade né Colocando uma vitrine Pros nossos garotos Aí vem o Nova Venécia Lá pela direita O Ebert Balançou ali na frente Da marcação Cruzamento pra dentro Da área Lá no alto Saiu firme O goleiro Marcão Pra fazer a defesa Você falou Marcão aí Tem uma história curiosa Com esse nome No Porto Vitória É o terceiro goleiro Marcão Nos últimos tempos A defender a camisa Do Porto Vitória Porque nós tínhamos O Marcão goleiro Do sub-20 Do Porto Vitória No ano passado O goleiro Marcão Do time profissional Que no momento Tá lesionado E agora O Marcão goleiro Da equipe do Porto Vitória Na partida de hoje Aí o Taylan Domino o Taylan Ele que é o artilheiro Do estadual Tem 11 gols Aí o recuo Vai pressionar O da mata Chuta pra frente O Ramon Aí o Mateuzinho Vem buscar o jogo Mateuzinho Jogando bem aberto Lá pela direita Aí faz o passe No Diego Soares O jogo é muito bom Passamos de 11h30 Nesse primeiro tempo Por enquanto Tudo igual Zero Nova Venécia Zero Porto Vitória Aí o Taylan Devolve de primeira Chegou Na cobertura Ali pra fazer o corte O Mikael O lateral É do Nova Venécia Aí recebe O Guilherme Rosa O passe atrás Com o Juan Toca de lado Com o Cauê Toca a bola A equipe Do Leão do Norte Aí o Ebert Sai da marcação Erra o passe Deu de graça A bola no pé do Henrique Sai jogando Pra equipe do Porto Mateuzinho Ali pressiona Protege o Henrique Acabou perdendo Recupera Nova Venécia Aí o Jonathan Coloca na frente Aí tentou levar Meio que na marra Na força ali O Jonathan É falta que favorece A equipe do Porto Vitória É falta cometida Em cima do Alan Aí o lance Mais uma vez Estamos chegando A 13 minutos Do primeiro tempo Pessoal que participa Com a gente Muito obrigado Viu Alex Costa O Arnaldo Barbosa Fernando Rosa Fabiana Leandro A Beatriz Leandro Poliana Freitas Tá com a gente Muito obrigado Moacir Delgado Poliana Freitas Nutricionista Do Porto Vitória Tá ligadinho aqui Na transmissão Da TVE E o Richard Colocou aí uma meta De like De compartilhamento A gente queria ver A galera participando Com a gente Richard É importante Valorizar Assim como a TVE faz Dando visibilidade Colocando O futebol capixaba Em evidência Como que o torcedor Pode ajudar Primeiro É vindo ao estádio Com certeza Não tem nada comparado Com arquibancada Com a atmosfera do estádio Mas se você não puder Estar aqui De onde você estiver Do estado Do Espírito Santo Do Brasil Do mundo Você acompanha Pela TV Canal 2.1 E pelas redes sociais Ajudando a divulgar Compartilhando a transmissão O like É o nosso apoio Então apoie Quem apoia O futebol capixaba Aí o lateral Para a equipe Do Nova Venecia Vem bola Para dentro da área Aí toca de cabeça João Vasconcelos E aí o Porto Vitória Para tentar sair Na velocidade Carrega aqui Pela direita O VT Aí o passo no meio Magnago toca de cabeça Aí a chegada por trás Em cima do João Vasconcelos Segunda arbitragem Lance normal E na sequência A falta em cima Do Mateuzinho Aí você vê O João Vasconcelos Ficou reclamando Do lance anterior Na entrada da área Esse aí é o lance Da falta Em cima do Mateuzinho Mas eu queria ver O lance anterior Richard Em cima Do João Vasconcelos Atacante Do Porto Vitória Daqui a pouquinho A bola para A gente olha o lance A reclamação Do Porto A bola para a área Subiu de cabeça O Juan Mateuzinho protege A bola sai Para ficar com Arremesso lateral Eu queria ver o lance Depois do ataque Do Porto O João Vasconcelos Foi reclamando De falta Outra entrada da área Aí o Magna Na disputa pelo alto A bola sobra Com o Mateuzinho Coloca no chão Olha para a área Cruzamento Buscando O Taylan Subiu Na disputa Ali com o Pedro Henrique Está aí o Taylan Taylan tem uma história Curiosa né Sim isso mesmo O Taylan Que ele é indígena Ele que é Indígena da comunidade De Caieiras Aldeia Da aldeia Caieiras Velha Em Aracruz Ele tem 11 gols Em 13 partidas Nessa competição Do Capixabão Sub 20 E veio Dessa aldeia indígena Da região de Aracruz Se destacou Nas categorias de base Do Esporte Clube Caieiras Aracruz Que é um clube indígena Tupiniquim Da cidade De Aracruz E agora está aí Na equipe do Norvenesse E eu ouvi dizer Que veio um ônibus Lá da tribo Para poder acompanhar Torcer aí Pelo Taylan Ele que é o artilheiro Dessa Do estadual Sub 20 Aí agora Chegada mais forte Do Damata A falta Em cima do Ebert 16 minutos E 30 Do primeiro tempo 0 Nova Venécia 0 Porto A falta é da intermediária É distante do gol Mas quem Ajeitou para a cobrança Foi o Guilherme Rosa Também próximo da bola O Diego Soares O Guilherme Rosa Que é o capitão Da equipe do Nova Venécia Tem dois jogadores Na barreira Da equipe do Porto O goleiro Marcão No centro do gol Aí olha Olha a visão que tem O Guilherme Rosa Tem para a batida Perna direita TV Aqui o seu time Joga em casa Para cada perfil O Cicobi Tem um cartão certo Cicobi Mais que uma escolha financeira Tem um Cicobi Card Para você Fecha de Pinheiro Nossa audiência Vai aumentando Quase mil dispositivos Conectados Acompanhando essa decisão Por enquanto Um grande jogo Sim Grande jogo Estamos aproveitando Aqui para ver É a volúpia Da categoria de base A gente vê que Partidas De atletas Mais novos Não fica muito presa Não fica muito presa A tática A técnica É muito aquela correria Volúpia mesmo Vontade De jogar De ganhar Estamos vendo Uma boa partida de futebol Até o momento Aqui no Zeno Pedrosa É um bom público Online Virtual E um bom público Aqui no estádio Zeno Pedrosa O estádio Praticamente lotado Assim que a bola parar Se a gente conseguir Que a bola parar As nossas câmeras Pegarem aqui Bancada Para mostrar Para vocês Como estão cheios Como está cheia A arquibancada Aqui no Zeno Pedrosa Aí o Pedro Henrique Fez o corte Chutou a bola Em cima do Taylan E o lateral É para o Porto Vitória Rednei Pois não Só para Deixar registrado Que os refletores Já estão sendo acesos Aqui no Zeno Pedrosa Não está aquele dia Tradicional de sol Aqui em Nova Venecia O tempo está nublado Então a pedido Da arbitragem Os refletores Já estão acesos Olha só A imagem da arquibancada Falei com você Agora Matheus Bidic Galera do Porto Vitória Profissionais Dando aquela moral Para o Sub-20 Assistindo Aqui com a gente Na TV É isso aí Tem que valorizar A mesma garotada Olha aí Encheu o pé Perna esquerda De fora Dário Juninho A bola acaba saindo Pela linha de fundo É só tiro de meta A galera A galera pode participar Olha aí Torcedor agora Do outro lado Para você ver Como que está cheia A arquibancada Enquanto você acompanha A finalização Do Juninho Estamos chegando A 20 minutos Do primeiro tempo Por enquanto Tudo igual Resultado Que vai dando O título A equipe do Porto Vitória Que venceu Por 1 a 0 O primeiro jogo E joga então Pelo empate Aí João Vasco Celos Domina Girou Olha só A entrada Do Diego Soares O árbitro em cima Do lance Marcou a falta Aplica o primeiro Cartão amarelo Do jogo Uma entrada Desproporcional Até o que a gente Estava vendo no momento O jogo É disputado É pegado Como a gente diz É muita vontade É garotada Ainda que está jogando Mas agora O Diego Soares Exagerou um pouco Ali na força Ele subiu um pouco Demais a perna E veja como É perigosa Essa jogada Atingiu Na verdade Eu acho O risco Que saiu barato Com o cartão amarelo Para o Diego Soares Olha graças a Deus Do São Januário Dentro para o meio Para o meio da área A camisa 8 Da equipe do Porto Vitória Tudo igual também Agora no número de cartões Isso Mais um lance também Que a gente pode ver De força excessiva Do lado Do Porto Vitória Não com tanta Gravidade Mas a gente vai ver Se reidratar Compressor Pressionando Enfileirando Do campo ali O que eu estou achando Falta a finalização O chute a gol Norvenécia deu Dois chutes a gol Mas Norvenécia ainda Não fez o goleiro Trabalhar O goleiro Ramon Do Norvenécia Não fez nenhuma defesa Está ali assistindo O jogo De camarote Então Norvenécia Parou de atacar Não conseguiu mais Causar perigo A meta Da equipe Do Porto Vitória Mas de qualquer forma A equipe Do Porto Vitória Também Vem colocando A bola Mais em campo Na parte da frente Então Eu acredito que agora Tanto o técnico Do Porto Vitória Quanto do Norvenécia Vão tentar ali Ajustar Fazer aquele ajuste fino Ali Entre os jogadores Para poder Tentar pelo menos Sair com a vantagem Nesse primeiro tempo Redinei Pois não E eu dei um pique Aqui de um lado Para o outro do campo Tentar ouvir Os dois treinadores O Thiago Nogueira Treinador do Porto Pediu para o time Jogar mais pelos lados Do campo Ele acha que o time Está funilando muito O jogo pelo meio Pediu para os jogadores Usarem os lados Já o Celso Lopes Está querendo que o time Tenha mais Precisão no passe Está errando muito espaço Principalmente nessa transição De meio Para o ataque Ok As equipes vão retornando O Norvenécia Vai fazer a reposição De bola Autoriza ali O Arthur Anderson Januário Aproveita Antes da bola rolar Fabiana Leandro Yasmin Anderson Abaixo podemos aumentar Aí a torcida Vem o Norvenécia Passa dentro da área Batida para o gol Para fora O Tailã perdeu Talvez achasse mais clara Até o momento Aí a jogada pelo meio do Ebert A bola sobrou dentro da área Para o Tailã Chegou para finalizar Manda sobre o gol do goleiro Marcão Desperdício Uma grande oportunidade A equipe do Norvenécia Norvenécia que volta Depois da parada técnica Invertendo a posição Dos seus atacantes O Tailã agora vai lá Para a direita O Matheusinho Vem mais centralizado Uma das mudanças Da equipe do Norvenécia Depois da parada técnica E aí você falou aí Do pessoal que está assistindo Os jogadores profissionais Acompanhando Lembrando que tem Copa S Ao longo da semana Você vai acompanhar Aqui na TV Daqui a pouquinho Eu falo um pouco mais Reembola para a área Subiu Tocou de cabeça O João Gabriel E depois a defesa Do goleiro Ramon Copa S Entrando na sua fase decisiva Quartas de final Quarta-feira Tem transmissão Real Noroeste Nova Venece E depois No final de semana Todos os jogos da volta Com transmissão ao vivo Você vai curtir tudo Aqui na TV Isso aí Redney Porto Vitória Eu acho que ele precisa Colocar mais a bola No chão Eu contei até o momento Seis lançamentos Mas a zaga do Nova Venece Que são Cauã E Juan É uma zaga Alta Então o Porto Vitória Tentando fazer lançamento Está facilitando O trabalho da defesa Do Real Noroeste Eu acho que se o Porto Vitória Colocar a bola no chão Chega com mais facilidade Na área Do adversário Aí a falta para a equipe Do Nova Venece Vem bola para dentro Da área Do Porto Vitória O levantamento Subiu Desviou de cabeça O Juan A bola sai Pleno de fundo É escanteio O Richie falou aí E eu estou tindo falta Realmente do Vitório Quase não pega na bola É o artilheiro Do Porto Vitório Na competição E pouco tocou na bola O camisa 11 Vitório Quase 30 minutos No primeiro tempo Você vê mais o Magnago Pegando na bola Tentando alguma coisa Agora o Vitório Aí o Mateuzinho Para a cobrança do escanteio Bola no primeiro pau A defesa fez A sobra batida Para o gol Desvio Em cima da marcação Volta no Mateuzinho Aí pedalou Vai no fundo Dentro da área Dentro do cruzamento Foi travado na hora O lateral É para o Porto Vitória Aí ó Falamos dele aí O VT Mal pegou na bola Nesse primeiro tempo ainda Sentindo falta aí Do artilheiro Aí ó Magnago Que é o centroavante E mais na disputa A bola não chega para ele Com qualidade Para poder fazer uma jogada É mais bola que você falou Espetada lá na frente E ele vai brigar com o zagueiro Para ver se consegue Falta o toque de bola Eu acho que o João Vasconcelos Camisa 10 Quem veste a camisa 10 Tem por característica Ser o homem cerebral Que pensa o jogo Que dita as ações É o chamado carimbador de bola Ele tem que se apresentar mais Para poder fazer esse toque de bola No comando de ataque Aí do Porto Vitória O Luciano Barreira Mandou mensagem Diz que está trabalhando Mas está ligadinho na TVE Coisa linda Obrigado Viu Tem gente que está em casa Tem gente que está na rua Tem galera que está na praça Tem até gente que está trabalhando Mas Ligou ali o computador O celular Botou do ladinho da mesa ali Para poder acompanhar Esse grande jogo A decisão Do estadual sub-20 Um abraço para a Beatriz Leandro Nayana Del Pup Também está com a gente Fabiana Leandro O José Marcos Diz que o Nova Inés vai vencer Por 2 a 0 Por enquanto O placar O resultado De igualdade Vai dando o título A equipe do Porto Tem muito jogo pela frente Tem muita coisa para acontecer Aí o João Vasconcelos Marcação do Raí É o último a tocar na bola O lateral É para a equipe do Porto O Raí Que é um lateral direito De força física Então Os jogadores do Porto Vitória Não estão conseguindo Fazer jogadas Pelo lado esquerdo De ataque Eu acho que principalmente Ó De novo O lateral direito Do Nova Inés Já com a bola no pé Aí o Jonathan E a falta em cima dele Mais uma vez Aposto de bola Para a equipe Do Nova Inés Passamos de 30 minutos Do primeiro tempo Lembrando que essa É uma decisão inédita Pela primeira vez Nova Inés E Porto Vitória Se enfrentam Na decisão do Sub-20 O Porto foi vice-campeão No ano passado Perdeu a final Para o Aster Deu o troco Nas semifinais É Esse ano Eliminou o Aster Na semifinal Aí bola para a entrada Da área Ramon Afasta A sobra Ainda é do Nova Inés O time do Porto Todo no campo de defesa Aí o Mateuzinho Livre aqui pela esquerda Domina Coloca no chão Aí o recuo Até o Diego Soares Esse é o Cauê Volta No Diego Soares Aí o Guilherme Rosa Toca a bola Nova Inés O Porto Recuado Espera ele Intermediário para trás Bola para dentro da área Passou Mateuzinho Bateu Cruzado Mais uma vez Chega com perigo Nova Inés O Mateuzinho livre Dentro da área Conseguiu o domínio Na hora de fazer o giro Mandou para fora Mais uma finalização Com perigo Da equipe Do Nova Inés Olha só a liberdade Que tinha o Mateuzinho Não conseguiu pegar em cheio Na hora de finalizar Aí o goleiro Marcão Mandando a bola para frente Porta de cabeça O Juan A bola vai sobrando Com o Pedro Henrique Deixou sair Para ficar com o arremesso lateral Pois não O Richard falava Que o Porto Deu o troco no Aster Esse ano Na semifinal Essa é a terceira participação Tanto do Porto Vitória Quanto do Nova Inés No Capixabão Sub-20 E nos anos anteriores O Porto foi eliminado Duas Opa Segura Xaló Segura Xaló Que vem o Porto Vitória Magnago Vai no fundo Cruzamento para o meio Afasta a defesa Do Nova Inés O João Vasconcelos Fechava Não conseguiu finalizar No gol Mas chegou com perigo Agora a equipe do Porto Vitória Insiste E aí a falta Marcada em cima Do Cauê O Xaló Estava completando a notícia Desculpa a gente interromper Porque o Porto chegava com perigo Aqui pela direita É rapaz Toda hora que eu chamo Acontece alguma coisa boa Tem que participar mais Eu dizia que o Porto Vitória Nos dois anos anteriores Foi eliminado pelo Aster Em 2021 Aí ó De novo Em 2021 Foi eliminado na semifinal E ano passado Foi vice-campeão Para o Aster O Nova Venecia Foi eliminado pelo Aster Nas quartas de final Em 2022 Em 2021 Foi eliminado pelo Castelense O único Que quebrou essa sequência Do Aster aí Contra os dois adversários De hoje É o Aster Outro clube Tem um grande trabalho Na base né Sempre chegando Nas decisões Tanto na categoria Sub-20 Sub-15 Sub-17 Esse ano o Porto Foi campeão Na Sub-15 Sub-17 Vai tentando o tiro Também na Sub-20 Aí fez o giro Diego Soares Aí o Porto recupera Com o Magnago Olhou para a área Vai no fundo Cruzamento para trás Forte demais Não tem ninguém Do Porto Vitória A bola vai sobrando Com o Raí Tem muita liberdade O Raí Aí tentar sair Na velocidade A equipe Do Nova Venecia Esse é o Taylan Passa o pé Em cima da bola O Taylan Aí acaba errando o passe Taylan ainda não apareceu No jogo né Eu acho que o grande Problema do Porto Vitória Você vê na jogada Aqui agora O Magnago Camisa nova É um centroavante Que ele é voluntarioso Também Então ele veio Conseguiu roubar a bola Mas não é ele Que tem que fazer Essa jogada de beirada Ele tem que estar Na área Para poder finalizar Tanto o Juninho Quanto o da Mata Camisa 8 O João Vasconcelos O 10 Tem que se apresentar mais Para trocar passes No comando de ataque E o Vitório Nosso VT Que até o momento Não consegue jogar Aí um toque de mão Na infração de ataque Da equipe Do Nova Venecia Um abraço Para o Neemias Cardoso O Neemias está lá Em Nova Viçosa Na Bahia É a cidade Do Diego Soares E segundo o Neemias Lá ele é conhecido Como Dieguinho Neemias Um abraço Para vocês aí De Nova Viçosa Na Bahia Cidade bacana Nova Viçosa Ali em Mucuri Sim E olha o que é legal Poxa Você está falando Cidades aí De fora do Espírito Santo Para você ver O alcance Dessa transmissão Da TVE O advento Do Youtube Nas redes sociais Aí Tudo agindo Em prol Do futebol Capixaba Quem diria Que uma transmissão De sub-20 Chegaria em cidades Da Bahia Cidade de Minas Já vemos aqui Macaé Rio Muito bacana Aí vem o Nova Venecia O Hebert Colocou na frente Foi no fundo Cruzamento Para trás Gol É do Nova Venecia Mateuzinho Abre o placar O Leão Mateuzinho Aos 35 Do primeiro tempo Para levar O torcedor A loucura Faz a festa A torcida Do Leão Aí a bila Jogada Do Hebert Foi no fundo Cruzamento Para trás Mateuzinho Apareceu Na pequena área Para mandar Para o fundo Da rede Para abrir o placar Para colocar O Nova Venecia Na frente Para deixar Tudo igual Na decisão O jogo É um Nova Venecia Zero Porto Vitória Mas no agregado O placar É um a um Richard Pinheiro Belíssima jogada Do Hebert E depois A finalização Certeira Precisa Do Mateuzinho O bacana É que o Mateuzinho Se antecipou A defesa Do Porto Vitória No cruzamento Do Hebert Saiu de trás Da zaga Chegou na frente E escorou Para o gol vazio Detalhe também Para a torcida Pessoal Do Mateuzinho Que já estava ali Aguardando Então foi Balançar a rede E correr Para o abraço Literalmente Abraço Para os torcedores Que vieram de Prado Na Bahia Para poder prestigiar O Camisa 11 Do Nova Venecia E realmente Mateuzinho fez o gol Redenei Exatamente atrás Daquele gol E ele já fez o gol Já correu Ali para o Alambrado Eles estavam Do nosso lado Aqui na arquibancada E foram para lá Deram sorte É Chama gol Redenei 1 a 0 Nova Venecia Abre o placar A equipe do Leão Pois não Xaló Já está mudando Aqui o time Do Porto Vitória No lance do gol Ali na confusão O Alam Camisa 6 Acabou se contundindo Parece ser joelho Está andando Com muita dificuldade E entrou no lugar dele O número 14 O Senra Portanto Saiu 6 Alam Para a entrada Do 14 Senra Então é a primeira Alteração do jogo Está aí a confirmação Na tela Senra Com a 14 No lugar do Alam Sai machucado O lateral esquerdo Do Porto O Senra Que é um menino Que a diretoria Do Porto Vitória Tem muita esperança Nele No ano passado Foi um jogador Que já treinou Entre os profissionais Do Porto Vitória Durante a pré-temporada Ano passado não Na verdade A pré-temporada Para o Capixabão 2023 Enquanto o elenco Estava na copinha O Senra Estava lá treinando Junto com os profissionais Completando o elenco Que agora Está aqui participando Do Capixabão Sub-20 Com a camisa Porto Vitória Rednei Sim E na comemoração Do gol Também pintou Um cartão amarelo Para o camisa 8 Do Nova Venecia O Taylan Porque ele subiu No alambrado Ali dentro do gol Na comemoração Ele acabou Se exaltando um pouquinho E foi divertido Com o cartão amarelo Ok Então Taylan Taylan Cartão amarelo Camisa número 8 Do Nova Venecia Aí o Hebert Fez a fita na marcação Carrega pelo meio Aí o passe no Jonathan A defesa consegue fazer o corte A sobra Do Juninho Resultado de 1 a 0 Para o Nova Venecia Placar que vai levando A decisão para os pênaltis Lembrando Que não tem vantagem Porto venceu o primeiro jogo Por 1 a 0 Nova Venecia vai devolvendo O placar E esse resultado vai levando A decisão para os pênaltis Um abraço para o Daniel Santos Torcedor do Porto Vitória Está com a gente José Zavariz Também está aqui O Otávio da Silva Está junto com a família Do Juninho Lá em Formoso Minas Gerais Torcendo Pela equipe do Porto Vitória Lembrando que tem Enquete na rede Tem enquete aqui também No Youtube Quem vence a partida Nova Venecia Ou Porto Vitória Mais de 270 votos Até o momento Nova Venecia na frente Por enquanto 65% dos votos Contra 35% Do Porto Vitória E os likes Atualiza os likes Para trazer a informação Para a gente Se a galera está colaborando Atualiza aí O vídeo Porque nós pedimos aqui Para você deixar o seu like Compartilhar a transmissão Ajudar a TVE A divulgar O futebol capixaba Em especial Hoje valorizando A categoria de base Então é importante Você deixar o seu like aí E compartilhar Para que mais pessoas Possam vir Torcer Acompanhar Prestigiar Essa grande decisão Já passamos aí De 1200 dispositivos Conectados Só no Youtube Fora a galera Que está na TV Que está no Facebook É muita gente Prestigiando Ó Estamos quase batendo a meta Dá tempo ainda 274 likes Até o momento Nossa meta é 300 Até o apito final Do primeiro tempo Hein galera Está muito pouco Aí vem o Nova Venécia Bola dentro da área Não teve desviva Adianta para fora É tiro de meta É muito pouco É muito pouco Faltam 26 Nós estamos com 1200 dispositivos Conectados Parece que a galera Não está gostando Porque quando deixa o like O joinha para cima É porque está gostando A transmissão está bacana O jogo está legal E hoje nós estamos aqui Com uma super estrutura Fazendo a cobertura Dessa grande decisão Por enquanto O Nova Venécia Vai vencendo por 1 a 0 Vai empatando a decisão No agregado 1 a 1 E a decisão está indo Para os pênaltis Aí o Juninho Passa na frente Pudamata Ganhou Colocou na frente Bateu para o gol Bateu para fora Faltou um pouquinho De calma ali Para o Damata Podia até avançar Um pouquinho mais A bola caiu na perna esquerda Tentou finalizar Ali da entrada Dar o lance Mais uma vez Já tinha deixado A marcação para trás E aí pegou embaixo A bola subiu Direto para fora Tinha o Magnago Chegando ali também Pelo meio Que ele poderia ajeitar Eu acho que ele Quis resolver Tipo assim Agora eu se consagro Mas aí Acabou chutando para fora Aí o Nova Venécia Com Jonathan Sai da marcação Em cima do lance Paralisa o jogo Marca a falta A falta em cima Do Taylan Taylan que é o artilheiro Do estadual Mas hoje apareceu Muito pouco no jogo Teve uma chance Finalizou da entrada da área Acabou mandando para fora Já inverteu de lado Estava na esquerda Foi para a direita Voltou para a esquerda É uma grande esperança Uma das grandes promessas Do Nova Venécia Nas suas categorias de base A falta é na intermediária Mais aqui para o lado esquerdo De ataque Do Nova Venécia Próximos da bola Diego Soares E o Guilherme Rosa E o Guilherme Rosa Guilherme Rosa desistiu Já deixou só para o Diego Soares Dali Pode ir para o gol Dali pode Joga aquela bola cruzada Na frente do goleiro São três jogadores na barreira Preocupado o goleiro Marcão Aí o Diego Soares Concentrado Olha para o gol Olha para a bola Aí vem para a batida Perna direita Manda direto para fora É só tiro de meta Rednei Audiência qualificada Assistindo aqui A nossa transmissão Na TV No YouTube E em TV aberta Aridelson Bianchi Gerente de futebol Do Nova Venécia Não está aqui na cidade Mas está acompanhando Pelo YouTube Um grande abraço Aridelson Um abraço para o mestre Aridelson Bianchi Vai fazendo um grande trabalho Também à frente Do Nova Venécia Como diretor de futebol Dá um abraço pessoal Lá em Brasília Já chegou em Brasília A transmissão Gente pessoal lá do Distrito Federal A família do Juninho Está ligada com a gente Aqui também Aí o Henrique Sai da marcação Faz o passe no meio João Vasconcelos A bola chega Dentro da hora Vai bater por baixo Gol É do Porto Vitor É do VT Quem tem faro de gol Precisa de uma bola só A bola sobrou Do artilheiro Dentro da área Precisava aparecer Precisava entrar em campo Não apenas de corpo Mas de alma De espírito De tudo Bastou uma oportunidade Para o VT Marcar esse gol E empatar o jogo E colocar o Porto Vitória Numa situação Numa situação muito confortável Neste confronto decisivo Finalzinho do primeiro tempo Tudo igual Aqui no Zanô Pedrosa E aí você vai vendo a placa Subiu ali a placa Confirma o Xaló Sete minutos Mais sete Xaló Confirma a informação Sete minutos Vamos até cinquenta e dois O jogo é bom Então o Anderson Januário Quer jogo Eram seis Mas aí acabou de sair o gol O árbitro adicionou Mais um minuto Por conta da comemoração Por mim Poder dar mais uns dez O jogo está muito bom Aí o lançamento Aqui para a velocidade Do Zamata Só protegeu O Juan Deixou a bola sair Para ficar com o lateral Para o Nova Venecia Redinei queria chamar a atenção Num comentário aqui no Youtube Que eu achei muito bacana O André Silva Manda beijos para o Henrique A mãe dele aqui Meses Sem ver o meu filho Cara Pegou pesado aqui Esse comentário Porque é a vida Do jogador de futebol É a busca pelo sonho Então muitas vezes Os jogadores abdicam De família Do contato com amigos Saem crianças de casa Deixam de brincar Em busca de um sonho Então Poxa Quando a gente vê Um comentário desse assim Passa um filme Na cabeça Quem não sonhou Em ser um jogador de futebol Já diz a música É verdade Então um abraço aí Para a família Do Henrique Que a saudade Possa ser recompensada Vamos dizer assim Isso aí Com um futuro Brilhante Promissor No futebol Para o Henrique Para toda essa garotada Aqui Das duas equipes Só falando do Henrique Ele que também Já tem sido Já faz parte Do elenco profissional Desceu para o sub-20 Para essa fase final Mas ele já vem Sendo relacionado Para jogos Com a equipe profissional Do Porto Vitória E aí Quando eu falo Que a TVE Não tem limites Na transmissão No seu alcance Lucas Diz que está em Paris Mas ligadinho na TVE Torcendo para o Porto Vitória Ô Merci beaucoup Detalhe Detalhe Está chegando em vários lugares Itabirito Minas Gerais Macaé Caravelas Na Bahia Estou vendo vários locais Aqui que o pessoal Está colocando Nos comentários É o futebol capixaba Extravasando Desbravando territórios Chegando em vários locais Do Brasil e do mundo Aí vem o Nova Venecia Mais uma vez A bola lá na direita Com o Jonathan Aí tenta abrir o espaço Para o cruzamento Levantamento lá no segundo O pau Se esticou Todo o Taylan Toca na bola Sai para ele de fundo É tiro de meta O Adilson Silva Está em Divino Espírito Santo Município pequenininho Do Estado do Espírito Santo Mas ligado aqui Todos os 78 municípios Do Estado do Espírito Santo Ligado na TVE Acompanhando a decisão Do Estadual Sub-20 Já passamos mais aí De 1.200 dispositivos conectados A galera participando Interagindo Muito obrigado mais uma vez Se eu não conseguir falar o seu nome Ler a sua mensagem Mas sinta-se agradecido Porque Sem vocês Sem a participação de vocês Nada disso aqui Seria possível Valeria a pena Aí o VT Voltou do gol de empate Da equipe do Porto Vitória Aí volta no Serra O Henrique Aí chega para dar o combate O Guilherme Rosa A bola sai O lateral É para o Nova Venecia Aí o Mateuzinho Volta a jogar lá pela direita Ele que fez o gol do Nova Venecia Abriu o placar Aos 35 do primeiro tempo Aí não conseguiu o domínio Aqui pela esquerda O João Gabriel A bola saiu É lateral para a equipe do Porto Passamos de 49 Prometeu o jogo Até 52 O Anderson Januário O Arthur vai pedir para voltar O arremesso lateral Aí o Pedro Henrique Para fazer a cobrança Manda a bola para frente Aí o O Taylan E a sobra É com o Serra Ali no meio de campo Aí tomei lançamento Buscando o Magnago Desvio na defesa Sai do gol o goleiro Ramon E fica com a bola Entrega na direita Para o Raí Aí corta de cabeça O Mikael E na sequência A falta No meio de campo Em cima do Guilherme Rosa Diego Costa Em Conceição da Barra Um abraço para o Diego Para cá Tipo Carlinho Franciele Maia Deve ter uma arquibancada lá Em tanto de nome que ele colocou aqui Reuniu a galera toda Para acompanhar aqui na TV Aí a bola dentro da área O bate e rebate A bola sai pela linha de fundo É escanteio Legal da transmissão Redner Quando é no Youtube É que é família Já vi pai De zagueiro Prima De jogador Pessoal Todo mundo compartilhando E comentando Aí o escanteio Para a equipe do Nova Venecia Aí o Taylan Para fazer o arremesso Bola no primeiro pau Fechada A defesa subiu Fez o corte Na sequência O toque de cabeça Do Cauê Vai direto pela linha de fundo É só tiro de meta Aí você vai vendo o Cauê Retornando Ali para o campo de defesa Ele que faz dupla de zaga Com o Juan Na equipe do Nova Venecia 51 Vamos aí para o minuto final Desse primeiro tempo Nova Venecia Daqui é o gol Para sair com a vantagem Para o intervalo Aí o Taylan Passa o pé em cima da bola Aí faz o drible na marcação Para um lado Para o outro Ficou sozinho Ficou difícil para ele Chegou o Pedro Henrique Aí manda a bola para frente Diego Soares Aí o passe errado Manda pela linha lateral Batemos a meta Batemos a meta Batemos a meta de likes 435 likes Nesse primeiro tempo Fantástico Batemos não né Ultrapassamos Isso aí Muito obrigado Você que é apaixonado Pelo futebol capixaba Você que assim como nós Curte Prestigia Valoriza O nosso futebol E hoje a TVE Dando destaque especial Para a categoria de base Lembrando que amanhã Tem jogo decisivo Pela Série D Richard No momento Em que o árbitro Achei que ia apitar No final do primeiro tempo Não né Marcou falta Para o Porto Vitória Amanhã tem vitória Na Série D O milagre de Resende Estamos aí no aguardo Para que o Alvianil de Bento Ferreira Volte do Rio de Janeiro Com resultado positivo E também tem que torcer Para a democrata De governador Valadares Vença O Santo André Um abraço Para o Lucas Bittencourt Também está aqui ligado Com a gente No momento Em que o Anderson Januário Apita No final do primeiro tempo Um para o Nova Venécia Um para a equipe do Porto Vitória Resultado De igualdade Ao final do primeiro tempo Resultado que vai deixando O título com o Porto Vitória Que venceu a primeira partida Por um a zero E com esse resultado Vai ficando com o título O título De campeão Capexaba Sub-20 Por enquanto Rednei Na equipe do Porto Pois não Estou aqui com o Mateuzinho Camisa 11 do Nova Enes Que abriu o placar Mateuzinho Sua família está aí Ele é um monte de gente Você conseguiu abrir o placar Ali à frente a eles Acabaram tomando empate O que fazer no segundo tempo Para fazer o segundo gol E pelo menos levar o jogo Para os pênaltis Boa tarde Primeiramente boa tarde Sabemos que o jogo Não está sendo fácil Mas Vamos esperar O que o técnico Celso vai Falar ali Sobre o jogo E vamos voltar Com um pensamento Positivo E em busca Do resultado melhor Que é fazer o segundo gol E virar a partida E E agradecer também A equipe Agradecer a equipe Primeiramente E esperar o que O técnico Venha fazer no segundo tempo E a emoção De fazer um gol Ali do lado da família Dos amigos Como é que foi Eles ficaram dentro do gol Comemorando Como é que foi Conta aí Foi inexplicável Explicar isso Mas Sou gratificado Grato por eles virem Minha família Amigos Familiares E com o apoio De toda a torcida Só tem que agradecer A todo mundo Ok Mateuzinho Obrigado Redinei Vou até continuar aqui Vai lá VT está tomando uma água Aqui Fez gol no primeiro jogo Da final No momento difícil Na VT Que vocês iam descer Para o intervalo Na desvantagem Sem essa vantagem Do empate Você conseguiu ali Mostrar sua estrela O pessoal até falou Na transmissão Quem tem estrela Precisa de uma bola A importância desse gol Para vocês ir para o vestiário Com o jogo empatado Boa tarde Primeiramente Boa tarde Quero dizer Quero dizer que A gente começou Começou Sair atrás No placar Mas graças a Deus A gente conseguiu Igualar o placar Novamente E manter a vantagem Agora é focar No segundo tempo Porque Nada ganha ainda Ok VT Obrigado Redinei Tá aí Os dois Autores de gols Mateuzinho Que marcou Para o Nova Venecia Abrindo o placar E depois Finalzinho do primeiro tempo O VT Também deixando a sua marca Tudo igual Aqui no Zona Pedrosa Um Nova Venecia Um Porto Vitória Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo também Daqui a pouquinho a gente volta Aí eu quero Quero bater papo com a galera A gente vai ter tempo De ler as mensagens Não sai daí Você que está na TV Você que está acompanhando pelo YouTube Não sai daí Depois do intervalo A gente volta com os melhores momentos Com os gols E muita resenha Aqui na TVE Continue conosco TVE Aqui o seu time Joga em casa Eu recebo uma cantora Que vai encher o programa De romantismo Cultura livre Por Bárbara Eugênia Cultura livre É tudo o que a gente quer Que a cultura seja Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Eu só queria te contar Que vale a pena conhecer o cooperativismo Um movimento financeiro e social No qual os capixabas não são clientes São donos Há mais de 30 anos Cooperativa é a inclusão de verdade E quanto mais gente fizer parte Maior será a transformação Do Espírito Santo Tá aí a explicação Tem explicação Tem explicação Mais que uma escolha financeira Cicobi E no Cultura e Design Dessa semana Liberdade Arquitetura E Design Em Minas Gerais Serra do Cipó Tem uma vista Impressionante Das montanhas Dos morros Aqui de Minas E a vegetação É muito característica Também do lugar Isso impactou muito A gente Eu acho que uma Uma pessoa Entrar numa casa Que a gente projeta A gente espera Que ela seja tocada Por aquele ambiente Por aquela atmosfera Nós buscamos Uma arquitetura Que tenha Uma raiz na arte Uma certa Dramaticidade Meio que cinematográfica Eu acredito que a arquitetura Ela tem que transmitir Emoções Esporte é emoção Dedicação Disputa Seja dentro Ou fora dos gramados Na quadra Ou na água A TVE está sempre junto Acompanhando nossos atletas E as novidades Do esporte em nosso estado Toda segunda-feira O Esporte Amador E o profissional Tem lugar garantido TVE Esporte É ao vivo Às sete da noite Aqui na TV Lutar por uma sociedade Inclusiva E anticapacitista É objetivo De defensoras E defensores públicos O trabalho Busca garantir Às pessoas com deficiência Uma vida independente E autônoma Com efetivação Sem barreiras Dos seus direitos Defensoria Pública Em ação Pela inclusão Uma iniciativa Da Associação Nacional Das Defensoras E Defensores Públicos ANADEP E da Associação Dos Defensores Públicos Do Estado Do Espírito Santo ADEPES Eu comecei tocando O rico legado do jazz norte-americano Com o toque de brasilidade Que só a gente tem Um século de música Revisto em um painel Pra lá de especial Dia 23 Estreia uma fascinante viagem Com um gênio Com um gênio da humanidade Santos Dumont Inventor por esporte Na cultura Segunda O mundo avança cada vez mais rápido Como a inteligência artificial Está moldando nossa sociedade Os rumos da tecnologia No mercado de trabalho O potencial e as limitações Nas novas ferramentas O futuro sob o olhar Do cientista, professor e empreendedor Silvio Meira No centro do Roda Viva Segunda, dez da noite Ao vivo Estamos de volta Direto aqui do estádio Zeno Pedrosa Na cidade de Nova Venecia Intervalo de jogo Decisão Do estadual sub-20 Nova Venecia e Porto Vitória Vão empatando Em um a um Porto Vitória Venceu o primeiro jogo Por um a zero E por enquanto Está na vantagem Resultado Vai dando o título A equipe Do Porto Vitória Quero já mandar um abraço Aqui para o Marcelo Marcelo adiou Nápoles Na Bahia Já falamos do pessoal Da Bahia Do Rio De Minas De Brasília Não só o estado do Espírito Santo Mas muita gente É espalhada em outros estados Do Brasil Acompanhando aqui na TVE Essa grande decisão Ficha de Pinheiro Um jogo muito bom Até aqui né Sim Jogo muito bom Bem equilibrado né Mais uma vez A gente fala Aqui no início O Nova Venecia Tentou ali Como um rolo Compressor Fez uma pressão absurda Criou duas chances Claras de gol Vamos aproveitar já Botar os lances na tela Quando você fala Sim Criou duas chances Claras de gol A gente vê o chute Com a perna esquerda ali Já pegou aquele primeiro U Da galera né Nas arquibancadas aqui Do Zenô Pedrosa Torcida em peso Comparecendo aqui Pra poder prestigiar E torcer né Pelo Leão do Norte Ó Mais um cruzamento Defesa do goleiro Então você vê que Nesses primeiros minutos aí Nova Venecia Tava em cima Pressionando Querendo abrir o placar Porque tinha Continua tendo né A necessidade De vencer Não apenas por um gol De diferença Dois gols de diferença Pra buscar o título Então era Normal de buscar Com O decorrer do primeiro tempo Porto Vitória Equilibrou as ações Você vê aí João Vasconcelos Quase Abriu o placar Pro Porto Vitória Então ficou aquela Como se fosse uma briga né Troca Trocação Trocação ali né As duas equipes Buscando O gol E só que Eu vi O seguinte As equipes Buscaram o gol Mas não de forma Desordenada Sempre com jogadas Trabalhadas Nada de chutão Só O Porto Vitória Que tava abusando Muito dos lançamentos Pra uma zaga alta A zaga Do Norvenécia Então vemos o gol Aí agora Jogado de linha de fundo Mateuzinho Empurrou pro fundo Da rede Fazendo alegria Da galera Tanto da torcida Do Norvenécia Quanto da sua torcida Particular Parentes e amigos Que vieram de Prado Na Bahia Só que Quase não deu tempo Pra comemorar Que logo depois Do Norvenécia Se colocou mais a frente Pressionou Até que chegou Ao gol Nesse lance aí Casquinha do Magnago Pro VT Que tava apagarinho No jogo Precisou de um lance Pra poder empatar o jogo Ele que é um dos protagonistas Aí do Porto Vitória Não apenas Nessa partida Mas também durante toda A competição Rede É E aí foi um Um pequeno resumo Desse primeiro tempo Alguns lances Os dois gols da partida A gente vai vendo aí Arquibancado Um bom público presente aqui No Zenó Pedrosa Realmente assim Galera Prestigiando Valorizando O pessoal da cidade Nova Venece Que é apaixonado Pelo futebol Que é apaixonado Pelo time Nova Venece Fez questão De vir comparecer Aqui ao Zenó Pedrosa Pra poder acompanhar E torcer pela sua equipe Assim como Outros tantos Aí torcendo pelo Porto Pelo Nova Venece Espalhado Pelo Estado Acompanhando pela TV Canal 2.1 Pelas redes sociais Tem gente Mandando mensagem aqui Que está em Campos O Jorge César Diz que é da Serra Mas está em Campos Dos Goitacás Assistindo Aqui a transmissão A Juscinéia Está aqui Que é a avó Do Juan Lá de Cabo Frio Também está ligado Com a gente Dona Josse Isso Rafael Lá de Domingos Martins Olha só Quantas cidades do Estado Espírito Santo Quantos estados do Brasil E tem gente Que mandou mensagem Até de fora do país Prestigiando Aqui essa decisão A cobertura Da TV As equipes Ainda não retornaram E aí eu queria Pedir a você Que está aqui Com a gente participando Você que está na TV A essa família Do Mateuzinho Olha só Mateuzinho Arroba 43 Quer seguir no Instagram? A hora é agora Mateuzinho Arroba 43 É a torcida Que veio da Bahia Numa caravana Veio prestigiar O Mateuzinho Ele que fez O gol Do Nova Venecia Deu alegria Aos seus torcedores Particulares Então você que está conosco Vamos fazer o seguinte Você que está na TV Pega aí o seu telefone O seu smartphone Abre lá no No Youtube Vamos fazer Aumentar a audiência Vamos deixar o like Vamos compartilhar Distribui aí o link Nos grupos de WhatsApp Vamos com meta De like Rede daí Vamos lá Bota aí Ó Vou botar Temos no momento 489 Vou ser ousado Eu quero mil Mil likes Até o final do jogo Dá Eu acredito Eu acredito Mil likes Até o final do jogo Vou pedir aqui Para Odeia Para o Jean Neves Para o Rafael Del Pupo A Juscinéia Penha O Peterman Carlos O Varley Rizzari O Robson Fortunato Obrigado Viu Robinho Robinho Meu amigo Deixa o seu like Compartilha Robinho Que é lá da Serra Também prestigiando Aqui a gente Um abraço aqui Peterman Carlos Pedindo um abraço Para o Daniel Marcelo Então um abraço A galera que está prestigiando A gente aqui na transmissão Não queria falar não Mas o Robinho É meu freguês Lá no futebol Opa Você vê o treino no futebol Lá toda semana Sim Então um abraço Para a galera aí Do CT Mestre Alva Isso aí Também muita gente prestigiando A gente aqui Team Maia de Nova Carapina 1 Rednei Vamos lá Xaló está chamando Porque tem informação Depois a gente volta aqui Com essa parte do show da Xuxa Aqui de beijinhos Beijinhos Vai lá Xaló Rapaz o papo estava bom aí Tá É Uma mudança em cada time Tá No Nova Venecia Vai ser o Diego Soares Camisa número 5 Que já estava amarelado Vai entrar o Gabriel Carioca Atacante Número 14 Portanto vem pra cima Aí o Celso Lopes Já no Porto Vitória Vai sair o da Mata Camisa 8 Também amarelado E vai entrar o camisa Número 21 O Sanches Portanto No Nova Venecia Saiu 5 Diego Soares Entra o Gabriel Carioca 14 E no Porto Vitória Saiu da Mata Entra o 21 Sanches Ok Xaló Duas alterações Daqui a pouquinho O Rich vai Analisar aí Essas alterações Nova Venecia Que precisa vencer o jogo Tira um volante Já está amarelado Tem um risco Talvez até de De perder o jogador Para o segundo tempo Entra o Gabriel Carioca E no Porto Vitória Saiu da Mata E entra o Sanches A bola vai rolar Para o segundo tempo O Nova Venecia Vai dar a saída Vamos para mais 45 minutos Os últimos 45 minutos Do Capixabão Sub-20 Grande decisão Entre Nova Venecia E Porto Vitória Por enquanto 1x1 no jogo O Porto Vitória De ter vencido o primeiro jogo Por 1x0 Vai ficando com o título Autoriza Anderson Januário Deu a saída A equipe do Nova Venecia Vamos para os últimos 45 minutos Nesta grande decisão Aí o Mateuzinho Domina no bico da grande área Aí tentou o passe A frente O Serra Na marcação Ainda o Mateuzinho Caiu Pediu a falta O Hapto manda seguir Sai jogando o Sanches Primeira participação dele Acabou de entrar no jogo Colocou na frente Guilherme Rosa fez o corte Aí o Mateuzinho O passe para o Jonathan Em profundidade Vai no fundo o Jonathan Coloca na frente Encara a marcação Cruzamento Para o meio da área Pedro Henrique Fez o corte O Arthur marcou A bola saiu pela linha de fundo Mas chegou com perigo Nova Venecia Com menos de um minuto Do segundo tempo Você vê que o Jonathan Camisa 9 do Nova Venecia É um jogador que ganha Que ele é forte Então ele ganhou no corpo Ali na linha de fundo Da zaga do Porto Vitória Conseguiu fazer Cruzamento Característica importante Do camisa 9 Do Nova Venecia Quase deu gol Aí o Marcão Mandando a bola para frente Toca de cabeça O Serra Aí a bola volta No Jonathan Sai da área O Jonathan Vem buscar o jogo Faz o passe No Mateuzinho Voltou no Jonathan Aí na hora de fazer a devolução Devolveu errado Sanches Aí recupera o Porto Vitória O jogo começa a mil né Olha Redney Mais uma vez Agora é o do lado do Porto Do Nova Venecia Camisa 9 que é o Jonathan Ele não tem que estar aqui atrás Buscando o jogo Para armar a jogada Ele é um jogador forte Que pode fazer a finalização Dentro da área Do Porto Vitória Quem tem que buscar essa bola Aqui atrás É o Mateuzinho É o Camisa 10 O Ebert São esses jogadores Que tem que conduzir A bola Para o Jonathan Que tem características De finalização Poder marcar O gol aí Do Nova Venecia Aí na disputa Pelo alto O Rai acabou ficando perdido Não sabia onde estava a bola Fez o corte O Serra A bola caiu no pé Do João Vasconcelos Aí faz o passe no meio Para o VT Adiantou demais Bela recuperação do Cauê Já entrega a bola Para o Ebert Abre na esquerda Para o Taylan Aí está ela de frente Para a marcação Carrega pelo meio Volta no Ebert Pode arriscar Daí Bateu para o gol Teve desvio Saiu o Marcão Para fazer a defesa Eu ouvi uma mensagem Passando aqui Muito bacana Do Claudio Alves Gosta do futebol Capixaba e TVR Estão de super parabéns Muito obrigado Viu Claudio Chegamos em Mato Grosso Sinop Mato Grosso do Sul Gustavo Brito Um abraço Alzeny Teixeira Alzeny Teixeira Falando aí Que o segundo tempo Vai estar cheio de emoção Está lá em resistência Vitória Com certeza Que nós esperamos também Muita emoção Até o apito final Aí vem bola Para dentro da área Subiu ali pelo meio O Gabriel Carioca Entrou para fazer A função de De pivô De centroavante Já pegou também A braçadeira de capitão É grandalhão O Gabriel Carioca Vai jogar ele enfiado No meio da dupla De zaga do Porto Aí a bola na direita Para o VT Olha para a área Ameaça o cruzamento Aí prefere o passe No Pedro Henrique Agora sim tem bola Para dentro da área O desvio Bola toca por último No João Gabriel É lateral Para a equipe do Porto Aí o VT É o autor do gol de empate É o artilheiro do Porto Na competição Tem oito gols Aí o Pedro Henrique Faz o arremesso Tentava ali no meio O João Vasconcelos Aí a bola Sobou para o Magnaga Chute cruzado Passou na frente Do gol Ficou olhando O goleiro Ramon O Ramon Que não é muito alto Não tem uma estatura Muito alta O Ramon Está aí no detalhe Para você Mas também Já participa Dos treinamentos Da equipe profissional Isso aí Detalhe que a gente Vinha falando do Magnaga É aí que ele tem que estar Centro avante Camisa 9 Ele tem que estar pronto Para finalizar Ele que é forte Consegue Vencer Ou pelo menos Bater de frente Com a marcação De jogadores Maiores O Magnaga dominou Bateu cruzado E quase Virou o jogo Para o Porto Vitória Vamos chegando Vamos chegando aí Quase 5 minutos Do segundo tempo Aí o Raí Domina aqui Próximo A linha lateral A bola vai sobrando Com o Cauê Está sozinho o Cauê Prefere o passe de lado Para o Juan Aí vem buscar o jogo O Ebert Trabalha pelo meio O Taylan Tentou e feda de bola Ali na entrada da área Sobra do Mateuzinho Passa errado Deu de graça No pé do VT Aí o Mateuzinho Vem ali para a disputa VT consegue fazer o passe Colocou na frente E o João Vasconcelos Foi agarrado A falta está marcada E vai pintar o cartão amarelo Cartão amarelo Para o Cauê Porque o João Vasconcelos Já tinha se livrado Da marcação Colocou a bola na frente Ia destampar ali Com o roleiro Ramon O Cauê não teve Outra coisa a fazer Se não agarrar O camisa 10 do Porto Perigoso né Porque se fosse Um pouco mais a frente Da intermediária Para perto da área Poderia talvez Até pintar um cartão vermelho Porque poderia ser O último homem né É a chamada clara E manifesta a situação de gol Aí o Mikael Lançamento buscando O VT Consegue fazer o domínio Coloca a bola no chão Passou o Pedro Henrique Trouxe para dentro É na hora de bater para o gol Pegou embaixo A bola subiu demais É direto para fora É só tiro de meta Para o goleiro Ramon Torcedor um pouco mais apreensivo Nesse momento O retorno Aí do segundo tempo Torcedor Do Leão Torcedor Do Nova Venecia A fúria do Leão Torcida organizada Presente Aqui no Zeno Pedrosa Aí o Mateuzinho Apareceu no detalhe Veio que perto do banco de reservas Conversar Com o Celso Lopes Treinador Aí a sobra Do Guilherme Rosa Trabalha Com o Gabriel Carioca O Guilherme Rosa Chutou em cima da marcação A bola volta lá No campo de defesa Com o Cauê Rednei Cadê o Tailã? É Parece que não voltou Para o segundo tempo Aí no Tailã Pois é Tenho que concordar Com o comentário Da Jennifer Joyce Ó Tô aqui nos Estados Unidos Surtando Com esse sumiço De Tailã Em campo Estamos aí com 7 minutos Do segundo tempo E Tailã Parece que ainda não Tocou na bola Ele que é o artilheiro Do Nova Venécia Problema Para o Leão do Norte Se o seu artilheiro Não está bem em campo Fica muito mais difícil Aí vem o Nova Venécia Bola dentro da área A disputa Ali do Johnny Conseguiu virar Fez o cruzamento Olha onde estava o VT Ajudando a marcação Dentro da área Para fazer o corte Recua praticamente Todo o time do Porto Vitória O Nova Venécia Vem para a pressão Aí o goleiro Marcão Fez uma grande interceptação Ali no cruzamento Aí o Tailã Dominou De costa para a marcação Passa de calcanhar Cruzamento para o meio Batida por baixo O Gabriel Carioca Finalizou rasteiro A primeira chance A primeira chance dele Dentro da área A jogada que veio Lá pela esquerda O chute saiu Meio mascado A bola saiu À esquerda Do goleiro Marcão Tiro de meta Já cobrado Pela equipe do Porto Aí dá um chutão Para cima O Guilherme Rosa Mateuzinho tenta o domínio Aí o Sanches Vem ali na marcação Toma a frente Fez o passe no VT Aí abre Com o Pedro Henrique Tem espaço Na velocidade Vai no fundo O Pedro Henrique Cruzamento Desvio Não Segunda arbitragem A bola foi direto Para fora Só tiro de meta Sentiu o Pedro Henrique Ficou caído Lá próxima linha de fundo Nova Vanessa Se manda para o ataque Aí o Taylan Não consegue Passar pela marcação Do Juninho A sobra do Mateuzinho Aí o Juninho Carrinho forte Por baixo Duro Em cima do Taylan A falta marcada E o cartão Para o camisa 7 Do Porto Vitória Mais uma vez A força excessiva O Juninho Que fez duas Roubadas de bola Ali Primeiro em cima Do Taylan Depois em cima Do Mateuzinho Mas acabou Se excedendo Ali no lance Anterior Acabou fazendo A falta Em cima do Taylan Cartão Muito bem aplicado É o segundo tempo É a decisão Do campeonato Capixaba Sub-20 9 minutos e 30 Aí preocupado O goleiro Marcão Ajeita a barreira Ali para fechar O seu canto direito A falta É distante É longa Guilherme Rosa Para fazer a cobrança Está vendo a movimentação Dentro da área Da equipe do Porto Aí vem o levantamento Uma bola direto Para fora É só tiro de meta Um abraço Para quem participa Com a gente aqui Mandando mensagem No chat do Youtube Renan Santos Valdirene Fraga Estão na torcida Pelo Porto Vitória Odeia Odeia Bazzoni Também está com a gente Um abraço Para você Renan Santos Thaís Beatriz Leandro O Wanderson Moura Aí o Sanches Chegou na trave Depois o rebote Ali na área Ela sai pela de fundo É escanteio Quase Quase A virada do Porto Vitória Aí o Pedro Henrique Para fazer a cobrança A bola vem no primeiro pau O desvio Aí o VT Tentou finalizar O Arthur Paralisa Marca a falta de ataque Da equipe do Porto Pediu o pessoal do replay Para ver se a gente tem na mão O lance de bola na mão Que foi logo após o chute A gol Do pessoal do Porto Vitória Para ver se a gente consegue puxar A gente viu ali reclamando O Magnago Isso Esse aí é o lance A finalização do Sanches Logo depois do chute A bola bate na trave No rebote O pessoal do Porto Vitória Tenta ali É não deu para ver A imagem não pegou A gente só viu o Magnago Reclamando Com o árbitro Depois a gente conseguiu A imagem melhor Isso A imagem aproximada Olha o Juan Bola para o mato Que é final de campeonato Esse aí foi zagueiro Zagueiro agora É lateral para o Nova Venecia Aí o Raí Faz o arremesso O Jonathan Tenta sair da marcação A bola sai pelo de fundo Só tiro de meta Tiro de meta para a equipe do Porto Pessoal Deixa o like aí para a gente 520 pessoas Já deixaram o like na transmissão Mas queremos mais Botamos a meta de mil Aí o lance A bola realmente toca Ali no braço Parece ser Do Juan Não deu para ver Se teve a intenção Ou não No momento que a torcida Começa a cantar mais alto Nas arquibancadas Do Zenon Pedrosa Para empurrar O Nova Venecia Aí o Taylan Dominou Na entrada da área A sobra do Raí Bateu cruzado Quase Quase o Juan Manda contra o patrimônio Quase Quase É escanteio Para a equipe do Nova Venecia Aí a torcida Começa A fazer mais barulho A empurrar A equipe Do Nova Venecia Em busca do segundo gol Em busca da vitória Em busca do título Aí o atendimento Ao Raí Ali já vem o sinal para o banco De substituição O Raí Vai saindo de maca Não dá mais Para o lateral direito Camisa 2 Do Nova Venecia É escanteio Para a equipe Do Leão Vai entrar o Cássio Camisa 13 Antes da batida de escanteio Aí o escanteio Aqui pela direita Aí vem bola No primeiro pau Magnagos dando a defesa Fez o corte A bola ainda continua Viva ali rondando A grande área Da equipe do Porto Briga por ela O Cauê Acaba cometendo a falta É posto de bola Para o Porto Aí vamos para a alteração Já aconteceu o Rei de Nino Nova Venecia Entrou o Cássio Número 13 No lugar do Raí Número 2 E vai ser uma mudança Agora no Porto Vitória Está entrando Camisa 19 O Paulo Galvão Mas a alteração Está sendo Está sendo trocada Porque tem um jogador Do Porto No chão Eles pediram para esperar Um pouquinho Pediu para esperar Porque caiu O jogador do Porto Vitória Esse aí é o Raí Que já foi substituído Está recebendo atendimento Lá de fora Apareceu o Juninho Está caído Camisa número 7 Da equipe do Porto Passamos de 15 minutos No segundo tempo Aí começa aquele momento De alterações Os treinadores começam A usar ali as opções Do banco Para tentar mudar algo Dentro do campo Em busca da vitória Isso aí A gente viu aí Que a alteração Do Norvenece Foi por conta De questões físicas O Raí ali Pelo que parece Sentindo câimbras Sendo massageado Ali na panturrilha A famosa batata Da perna E também A equipe do Porto Vitória Deve fazer uma alteração Por questões físicas Ali também Acho que é o João Vasconcelos Que está caído Recebendo atendimento Porque o Juninho Camisa 7 Está de pé ali Então vamos aguardar Essas alterações Mas a gente vê que O duelo segue equilibrado Não tem um amplo domínio De uma equipe Em relação a outra As duas equipes Estão criando mais chances Claro Que agora O Nova Venecia Pela necessidade De fazer pelo menos Mais um gol Para levar a partida Para os pênaltis Começa a tentar imprimir Um ritmo mais forte No campo de ataque Ali prontinho Para entrar o Paulo Galvão Vamos ver se vai confirmar A alteração O Xaló Está ali acompanhando O Álvaro manda ali O reinício da partida Marcão Manda a bola Para o campo de ataque Aí o Mateuzinho Tenta o domínio Chega Ali o Serra Na marcação Último a tocar na bola É o jogador Do Nova Venecia Lateral para o Porto Já cobrou Tem pressa Sanches Magnago Coloca na frente Acabou atropelando Na sequência O Guilherme Rosa É falta Para a equipe do Leão Agora sim Rede As mudanças Do time do Porto Se não mudou nada Vai entrar o Zé Augusto Número 15 No lugar do Vitório Número 11 E entrando também O Paulo Galvão 19 No lugar do 9 Magnago Então vamos lá Alteração no Porto Vai saindo o VT O autor do gol de empate O artilheiro da equipe Está aí O camisa número 11 Para a entrada do 19 Paulo Galvão É no VT é o 15 Sai o 11 Entra o 15 Sai o 9 Entra o 19 E o Magnago Para a entrada do Paulo Galvão 19 Zé Augusto Que é outro jogador Dessa equipe do Porto Vitória Que disputou A Copinha Esse ano Então mais um atleta Com experiência E que mais uma vez Ajuda a conduzir a equipe Para a competição nacional É a quarta alteração Na equipe do Porto Vitória Entrou o Serra O Zé Augusto O Paulo Galvão E o Sanches Aí o passe pelo meio Aí domina O Zé Augusto Tentou o passe na frente Para o Sanches A bola volta no Serra Agora sim Sanches recebe Jogador rápido Habilidoso Aí tenta passar pela marcação Dentro da área Coloca na frente Vai no fundo Cruzamento para trás Afasta a defesa Aí o Mikael Passa errado Vem o Nova Venecia O Mikael agarrou O Jonathan Parou O ataque do Nova Venecia E aí vai receber também O cartão amarelo Aí ó Cartão amarelo Para o Mikael Uma bobeira que deu A defesa do Porto Vitória No meio de campo Foi obrigado A parar a jogada Cartão muito bem aplicado O jogador do Nova Venecia É na direção do gol Como a gente pode ver No replay E o Mikael puxou a camisa Cartão justíssimo Aí a falta para a equipe Do Nova Venecia Ajeita a bola Ali o João Gabriel Mateuzinho também Ali próximo da bola O goleiro Marcão Pediu três jogadores Na barreira Aí vem o João Gabriel Perna esquerda Batendo na direção do gol Marcão Para fazer a defesa E espalma Manda pela edifunda Escanteio O Nova Venecia Vem para cima Aproveita O apoio da sua torcida Vem no embalo Em busca do segundo gol Em busca Da vitória Aí o cruzamento No primeiro pau Desvio Passa na frente E o do gol Ninguém para tocar nela O Pedro Henrique Sai jogando lá do outro lado Aí o lateral Para o Porto Vitória O Porto Vitória Que venceu o primeiro jogo Por um a zero Vai segurando o empate Aqui diante do Nova Venecia E vai conquistando o título Aí o Paulo Galvão Estava sozinho No meio de três Acabou escorregando Perdeu a bola Aí recupera o Porto Vitória Perna esquerda Bateu de longe TV Aqui o seu time Joga em casa Para cada perfil O Cicobi Tem cartão certo Cicobi Mais que uma escolha financeira Tem um Cicobi Carte pra você Aí a disputa pelo alto Tudo isso está valendo O árbitro manda o lance seguir Aí o Jonathan passa para trás Não conseguiu o domínio O Gabriel Carioca E na sequência Acaba cometendo a falta O Zé Augusto E aí os jogadores Começam a se estranhar O princípio de confusão Empurra, empurra E aí o árbitro Ali separa ali os jogadores Para um lado e para o outro Sem necessidade, né? Até agora o jogo tranquilo Jogo disputado na bola Aí o lance Acabou cometendo a falta O Zé Augusto E depois O princípio de confusão Com empurra, empurra, né? Agarra a camisa daqui Puxa de lá Empurra para cá Não sei se saiu o cartão amarelo No meio da confusão Já, já O Xaló pode confirmar para a gente Não, não Ele estava conferindo ali Chamou os meninos Acho que só Ficou na conversa mesmo, Regine Mas eu vou confirmar aqui Torcedor vai chegando A nossa audiência vai crescendo Tanto na TV Quanto nas redes sociais Já passamos aí de Mil e cem dispositivos Conectados no YouTube Bora Deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar a transmissão Acho que dá para aumentar, hein? Acho que dá para a gente trazer Mais pessoas Para a nossa arquibancada Virtual A nossa torcida online Reginei Marcão Ajeitando ali a barreira Daqui a pouquinho Xaló, espera um pouquinho Vamos acompanhar Essa cobrança Essa cobrança da falta O Taylan Toma distância Acertar aí no detalhe Chegou a descolorir ali O bigodinho O Taylan É cheio de estilo Ele que é o artilheiro Do estadual Concentrado para a cobrança Autoriza o hábito Vem o levantamento A bola no segundo pau A batida para o meio E o marco Deu um tapa na bola Manda pela linha de fundo É escanteio Quase, quase o segundo gol Do Nova Venecia Vem para a pressão Vem para o abafa Aí a cabeçada ali no meio Fechava o Cauê Aí o Arta autoriza A cobrança do escanteio A bola na pequena área Subiu o Marcão Deu um soco nela Aí o Pedro Henrique Para afastar o perigo Já tenta o lançamento Ligando ali com o Sanches Mateuzinho na marcação O Sanches coloca na frente Aí o Mateuzinho Malando Tomou a frente Deixou o corpo Veio o choque E a falta marcada Boa lá, Xaló Só para confirmar Que não teve cartão mesmo Naquela pequena desinteligência Ali no meio de campo Ok Vamos aí para a parada técnica 25 minutos Do segundo tempo E aí você vê a torcida Faz uma festa linda A torcida do Nova Venecia Aqui no Zenô Pedrosa Estamos literalmente Rede Aqui nos braços da galera Aqui no Zenô Pedrosa Não possui cabine de imprensa Então a gente faz a transmissão Aqui diretamente Nas arquibancadas Então nós estamos aqui No meio da galera Olha Esse segundo tempo Agora tem um dono Realmente o Nova Venecia Depois aí De um primeiro O início Primeiros Dez minutos aí De muito equilíbrio Nova Venecia Agora o senhor das ações Enfileira chances Uma atrás da outra Em busca de um gol Para buscar O terceiro Porque não basta apenas Nova Venecia Fazer o 2x1 Tem que fazer o 2x1 Para buscar o 3x1 Para sair com o título 2x1 Leva para os pênaltis E aí você escuta o torcida Torcida gritando aí Eu acredito Né Então o pessoal está empolgado A torcida Mesmo sendo um jogo De sub-20 Está muito legal Essa adesão Do torcedor veneciano Aqui ao estádio Um sábado à tarde O pessoal vem aqui Comparece Muito bacana E agora O Nova Venecia Buscando a vitória Porto Vitória Querendo o contra-ataque Um abraço aqui Para o Olegário Olegário Nete Daniela Isabela É a família do Thiago Nogueiro Thiaguinho Treinador da equipe do Porto Por enquanto O título vai ficando com esse aí Tiaguinho De bonezinho verde De costa para a câmera É o treinador Vai buscando O título inédito Para a equipe do Porto Na categoria sub-20 Assim também como o Nova Venecia Buscando o seu primeiro título No sub-20 Lembrando que as duas equipes Vão representar O Espírito Santo Na Taça São Paulo De futebol júnior No ano que vem E o campeão Também vai jogar A Copa do Brasil Aí vamos Para o reinício do jogo A bola volta a rolar 25 minutos Aí vem o Nova Venecia Aí a bola Por elevação Dentro da área O chute cruzado Na trave O Gabriel Carioca Também acerta a trave Do Porto Vitória A bola volta na mão Do goleiro Marcão O Porto Vitória Porto Vitória O empate se mantém no placar Aí a falta de ataque Cometida Pelo Paulo Galvão Depois das alterações O Porto não conseguiu mais Ficar com a bola A gente falou O Porto vai Vai tentar jogar No contra-ataque Recua sua equipe Deixa A porta de bola Com o Nova Venecia E avança lá pela esquerda Aí o João Gabriel Aí o passe Para o Jonathan Tenta ali sair Da marcação o Jonathan Aí insiste O Nova Venecia O passe atrás Para o Ebert Fez a fita na marcação Está sozinho o Ebert Prefere o recuo Para o Guilherme Rosa Para arriscar de longe Manda direto para fora Rede né Aproveitando aí Mandar um abraço Para o Alan Muzi Que é diretor de futebol Do Porto Vitória Ele mandou uma foto Para a gente aqui Jogadores do Porto Vitória Do profissional Lá No hotel Dom Pedrito Ali em Jargile Moeiro Assistindo a partida Prestigiando aí A transmissão da TV O Porto vem para o ataque Avança aqui pela esquerda O Senra caiu O árbitro manda o lance Seguir Acompanha de perto E marca só Arremesso lateral Para o Nova Venecia Tempo vai passando 28 e 25 A medida que o cronômetro Vai andando O Porto Vitória Vai ficando mais perto Do título A situação vai ficando Mais tensa Para o lado do Nova Venecia Precisa da vitória Simples Por um gol Para levar a decisão Para os pênaltis Vencer por dois gols A diferença Para ficar com o título Ao Porto Basta o empate O árbitro paralisa o jogo Aí vai mandar Ali a bola voltar Para o arremesso lateral Do João Gabriel Toma distância João Gabriel Aí o Mateuzinho Estava no meio de três Mesmo assim Insiste Aí abre o passe No Cássio Mais à frente Buscando o Jonathan Protegeu o Juan A bola sai Pelo aí de fundo É tiro de meta Passa no Nova Venecia Hein Redley Vamos lá Está indo embora O Taylan Camisa oito Que vocês falaram Deu uma sumida No segundo tempo E está entrando O dezenove Gabriel Gomes Saindo oito Entrando o dezenove No Nova Venecia É O Taylan Deixou a desejar hoje Esperava-se muito dele Ele que é o artilheiro Do campeonato E uma das referências Do Nova Venecia Pois é Mesmo assim Tem o aplauso Da torcida Saindo aplaudido De campo Até pelo conjunto Da obra Pelo que fez Durante a competição Porque na partida De hoje Ele esteve muito apagado Não teve Uma boa atuação E nesse segundo tempo Infelizmente Para o torcedor Do Nova Venecia Foi inoperante E por conta disso Foi substituído Bem Regina Camisa 10 Do Porto Vitória O João Vasconcelos É Já tem uma movimentação Aqui Deve sair ele Vai entrar O camisa 17 O Lovat Então mais uma alteração É a quinta Na equipe do Porto Vitória Vai deixando o campo O João Vasconcelos Com a 10 Entre o Lovat Que a galera Do chat Do Youtube Já estava pedindo Já há algum tempo O jogador Que atua No meio de campo Bom toque de bola Vamos ver Como ele vai contribuir Com a equipe Do Porto Vitória Nesses pouco mais De 15 20 minutos De partida Aí o goleiro Marcão Mandando a bola Para o campo de ataque Pedro Henrique Toca de cabeça A bola vai saindo É só arremesso lateral Para o Nova Venecia Vamos caminhando E ir para a reta final Os últimos 15 minutos Mais os acréscimos É o tempo que o Nova Venecia Tem para buscar Pelo menos mais um gol E levar a decisão Para os pênaltis Aí recebe aqui na direita João Gabriel Aí passe pelo meio Cássio Abertura Vem o Nova Venecia Cruzamento para o meio Corte de cabeça do Juan A bola volta no Cássio Aí o Ebert É habilidoso Sai da marcação Arriscou de longe Gol E do Nova Venecia E do Nova Venecia Faz a festa O torcedor do Leão O Nova Venecia Marca o segundo gol Um chute da entrada da área Gabriel Gomes Acabou de entrar no jogo O goleiro Marcão Aceitou O Gabriel Foi para a galera Coloca o Nova Venecia Na frente Dois para o Nova Venecia Um para o Porto Vitória Estrela de um lado Infelicidade do outro Nova Venecia na frente Pois é Uma falha clamorosa do goleiro Marcão Um lance que não pode acontecer Para um goleiro já de sub-20 E coloca novamente aí O Nova Venecia no jogo Agora Em caso do jogo terminar Dessa forma Iremos para a disputa de pênaltis Esse resultado O Nova Venecia Vai devolvendo a vitória Perdeu por 1 a 0 Na última quarta-feira Hoje vai vencendo por 2 a 1 Então no placar agregado 2 a 2 Resultado que vai levando A decisão para os pênaltis 33 Quase 34 do segundo tempo Ainda tem muito jogo pela frente Vamos ver agora também A postura Se o Nova Venecia Vai mudar A sua forma de jogar Se vai continuar pressionando Se vai recuar um pouco Já que consegue a vantagem mínima Que precisa E se o Porto vai voltar a reagir Porque o Porto parece Que abriu mão de jogar Nesse segundo tempo Eu acho que foi até Pela questão das alterações As alterações do Porto Vitória Meio que estavam colocando o time Sentado em cima da vantagem Tirou o Magnago atacante Tirou jogadores ali da linha de frente Que vinham tendo uma boa atuação Aí o lateral para a equipe Do Porto Rednei O Serra Faz a cobrança Aí o passe na frente Buscando o Paulo Galvão E aí a falta Falta em cima Do camisa 19 Do Porto Vitória É uma falta Que pode levar perigo Ao gol do Galvão Que no segundo tempo Só assistiu a partida Torcida na bronca Com a arbitragem É muita gente Até olhando para nós Aqui na transmissão Dizendo não foi falta Não foi falta Aí a falta Lateral O goleiro Ramon preocupado Pediu dois jogadores Na barreira Pedro Henrique Ajeita para a cobrança Pedro Henrique Que é lateral direito Para bater de perna direita Ali pode ser um chute cruzado Pode ser um levantamento Colocar a bola dentro da área O lance é de perigo Para a equipe do Porto Vitória O banco de reservas Está tenso Autorizada a cobrança Pedro Henrique Na direção do gol Saiu Ramon Deu um soco nela E na sequência A falta cometida Pelo Juan Agora a torcida De novo Na bronca Porque era um lance Onde o camisa 10 O Ebert Vinha com a vantagem Foi falta Só que poderia ter deixado O lance seguir Que o Ebert Ia puxando Um contra-ataque Rede aí Aí o Nova Venecia Com o Cauã Lançamento A bola lá na esquerda Buscando o Gabriel Gomes O autor do segundo gol O gol que vai dentro da vitória A equipe do Nova Venecia Olha o Cássio Passou Vai no fundo Cruzamento Para o meio da área Aí a bola subiu Foi lá em cima Marcão E fez a defesa E depois Acabou caindo ali O goleiro Do Porto Já está tudo bem Com ele O árbitro Pediu para colocar A bola no chão E o Marcão Manda a bola Para o campo de ataque Aí o Cássio É a última A tocar na bola Lateral para a equipe Do Porto O jogo vai Chegando no final Vai ganhando adrenalina Vai ganhando emoção Vai ficando tenso Nervoso Resultado De dois a um Para o Nova Venecia Vai levando a decisão Para os pênaltis Mas ainda tem jogo Aí o Henrique Pedro Henrique Tenta o cruzamento É escanteio Para a equipe do Porto Redenei Pode ir lá Só para deixar registrado Que o Diego Soares Camisa 5 Do Nova Venecia Tomou o segundo Amarelo no banco Na hora da comemoração Do gol Por invasão E acabou sendo expulso De campo Está em formação Aí o Guilherme Rosa Você vê como é que O menino É diferente O Lovat Entrou Já deu um passe Em profundidade Boa alteração Até o momento Do Porto Vitória Obrigado você que participa Que manda mensagem Aqui no chat do Youtube Não consigo ler Não dá tempo De verdade O jogo está eletrizante Resultado de 2 a 1 Que vai levando A decisão Para os pênaltis Muito obrigado A você que participa Você que já deixou O seu like Você que já Já se inscreveu No canal Já compartilhou o link Lembrando que nós temos Uma meta aí De mil likes Richie Confere se já Se já atingimos Estamos perto Para cobrar a galera Que está com a gente aí Mais de mil e trezentos Dispositivos conectados Eu acho que é possível A gente bater A nossa meta de mil likes Nessa transmissão Aí o Porto toca a bola Com o Henrique Lançamento lá Para dentro da área Aí fez o giro Emendou para o gol Zé Augusto Manda direto para fora É só tiro de meta Galera parou de dar like Redner Pô, 570 Atualiza Atualiza Não, atualizei Não, não é possível Atualiza aí Atualizei 570 likes apenas Dá uma moral aí gente Aí a bola Ali no meio de campo A falta cometida Pelo Jonathan Tá caído Ali o Juninho A posse de bola É para a equipe do Porto Aí o Henrique Faz o passe no Juan Toca de lado Para o Mikael O Mikael faz o lançamento Mas vai parar e marcar a falta Do Jonathan Em cima do Mikael Esse foi o lance Foi só no corpo Acabou atingindo o Mikael O Porto já cobrou a falta Aí o Henrique Está jogando pelo meio Lançamento na esquerda Buscando Ali o Serra Tenta o passe pelo meio A bola sobra Com o Guilherme Rosa Dá um chutão para frente Henrique devolve E aí Bate para lá Bate para cá Pedro Henrique Toca de cabeça A bola cai no pé Do Gabriel Gomes Aí carrega pelo meio Estava sozinho No meio de 5 Ficou difícil para ele Aí o Sanches Último a tocar na bola É o João Gabriel O lateral para a equipe do Porto O torcedor O Richard Em todos os setores da arquibancada Torcedor de pé Vou sentir o clima A tensão do jogo Nessa reta final Até nós Até nós na transmissão Estamos aqui em pé Muito bacana O ambiente A atmosfera Tudo que vem acontecendo aqui Uma final digna Do Capixabão Sub-20 As duas melhores equipes Do campeonato Protagonizando Uma bela partida De futebol Aqui no Zenô Pedrosa E a nossa audiência Vai aumentando Mais de 1.400 Daqui a pouquinho Vamos passar dos 1.500 dispositivos Conectados ao vivo Com a gente só no YouTube Aí o lateral Para a equipe do Porto Lá pela direita Ainda tem jogo Minha mãe dizia Enquanto tem milho Tem pipoca Isso ainda tem tempo Ritch 41 e 40 Estou para te dizer Redner Que essa partida Está muito melhor Do que vários jogos Do Capixabão E Copa Espirito Santo Profissional Tamanho empenho Dedicação dos jogadores Em campo E além disso O apoio da torcida Também aqui Está muito bacana 42 Daqui a pouquinho Vai subir a placa O Xaló Está ali para informar Para a gente Quanto tempo Vai dar de acréscimo O senhor Anderson Januário De Paula Aí o Zé Augusto Faz o passe no Sanches Está sozinho O Sanches Mesmo assim consegue Arrancar ali Um arremesso lateral O Porto consegue segurar A bola no campo De ataque Essa vitória de dois A um do Nova Venecia Vai levando a decisão Para os pênaltis Aí o Senra Marcação do Mateuzinho Está de costa Para a marcação Chegou Também o João Gabriel E mais uma vez Arremesso lateral Para a equipe do Porto Detalhe para você O Senra Entrou no primeiro tempo No lugar Do Alain Que saiu machucado Aí o passe pelo meio Arriscou de longe A batida Do Juninho E a defesa Do goleiro Ramon Esse é o Gabriel Gomes Esse é o passe No Ebert Abre com o Cássio Cássio tenta A frente no Jonathan Vem o Pedro Henrique Para fazer o corte E cede o arremesso lateral Aí vem o Nova Venecia Juninho Aí o Lovati De primeira no Juninho Aí o Juan Olha o zagueirão Do Porto Vitória Avançando lá pela direita Aí o chute Para se livrar da bola Não tinha ninguém do Porto Só o Mateuzinho Para fazer o domínio E recuar Até o goleiro Ramon Aí o Cauã Para sair jogando Aí o passe No João Gabriel Aí o Ebert Bola volta no Gabriel Abre na esquerda Para o Cássio Mais a frente Gabriel Gomes Volta no Cássio Na velocidade Sai da marcação Vai no fundo O Cássio levantou a cabeça Na hora de cruzar Chutou em cima Do Juan Que fez o corte E arremesso lateral 44 e 33 Xaló Nada ainda O Anderson Não sinalizou O tempo de acréscimo Ainda não Aí vem o Lovati Trazendo A equipe Do Porto Para o campo de ataque Aí o Serra Não conseguiu sair da marcação A sobra É do Juan Rednei Rednei Seu desejo é uma ordem Vamos até 50 Mais 5 Mais 5 Então Até 50 Achei pouco Achei pouco Pelo que aconteceu Na partida Tivemos gol Tivemos lesão Eu acho que 5 minutos É um tempo Abaixo Do esperado 8 substituições Ele deu 7 minutos No primeiro tempo É Eu acho que Que economizou Aí você está vendo A falta em cima Do Mateuzinho Na entrada do Serra Vamos até 50 Mais 4 minutinhos Aí Para o Nova Venecia Ou Porto Vitória Buscar o gol Que garante o título direto Eu acho que até o Juizão Quer pênaltis Eu acho que não quer Se comprometer Nessa hora Vou acabar logo Isso aqui Para não me complicar Aí a falta Para a equipe Do Nova Venecia No detalhe O João Gabriel Aí o atendimento Torcedor levantou Torcedor levantou Todo mundo de pé Não tem Uma pessoa sentada Aqui nas arquibancadas Do Zenon Pedrosa Aí a falta perigosa Para o Nova Venecia 46 do segundo tempo Goleiro Marcão No centro do gol Aí o Arthur Torres A cobrança Uma batida Forte demais Direto para fora É só tiro de meta Richard Vamos Aqui já começar A imaginar Que o jogo Vai terminar Com esse placar E nós vamos Para a decisão de pênaltis Pesa Para o lado do Porto Aquela falha Do goleiro Marcão Olha eu acho Que não Eu acho Que na verdade Claro É uma injeção De ânimo Para o Nova Venecia Ter conseguido Reverter Entre aspas Uma vantagem Pelo menos Levou para os pênaltis Então emocionalmente Eu acho que o Nova Venecia Entra muito melhor Nessa disputa De pênaltis Do que o Porto Vitória Mas futebol Ainda mais disputa De pênaltis 50% loteria 50% competência De ambas as partes Aí vem Vem a competência Vem o acondicionamento físico O psicológico Tudo isso conta Vamos lá Xaló E só complementando O que o Richard Falou Disputa de pênaltis É uma fábrica De heróis e vilões Geralmente Quem faz gol Perde O goleiro que falha Pega pênaltis Tem muito disso No futebol É isso aí O vilão vira herói O herói vira vilão 47 e 20 Aí o João Gabriel Inverte a jogada Abre lá na esquerda Gabriel Gomes Consegue o domínio Coloca no chão Cássio Devolve no Gabriel Gomes Aí vem cruzamento Bola pra área Fez o corte de cabeça No Mikael A sobra É do Porto Vitória Paulo Galvão Não conseguiu dar sequência Na jogada Recupera A equipe do Nova Venecia Esse É o goleiro Juan Mateuzinho Jogando mais recuado Aí deu aquela fatiada Manda a bola Pra dentro da área Pedro Henrique Pra fazer o corte Tenta o passe ali No Lovat Aí o Cássio Adiantou demais A bola vem no Lovat Chega na marcação O Guilherme Rosa E aí ganha O arremesso lateral As equipes Parece que vão Se preservando um pouquinho mais Nesse finalzinho de jogo Arriscar também agora Não sei se vale a pena A gente talvez Aí você arrisca Acabe errando E pode tomar o gol Fatal Aí disputa pelo meio O Arthur Vai parar ali Pro atendimento Ao Zé Augusto Não vi se ele Marcou falta Mas parou o jogo Pro atendimento Camisa número 15 Da equipe do Porto Vitória Mas você vai vendo Saindo Mancando O Zé Augusto 49 Vamos pro minuto final Como prometeu O Anderson Januário de Paula Tá aí Com a bola na mão Vai dar bola ao chão E vamos Pro minuto final Eu acho que vai ficar Pra decisão de pênaltis Eu acho que vamos ter pênaltis Na decisão Do estadual Sub-20 Mas o Nova Marece Ainda acredita Aí o Gabriel Carioca Abertura Com Gabriel Gomes Fez a finta Foi no fundo Pedro Henrique Vem na marcação Diminui o espaço Aí o Cássio Trouxe pra dentro Faz o levantamento Foi lá no alto Ruano Terceiro andar Pra fazer o corte Olha pro cronômetro Acho que tá doidinho Pra acabar o jogo O Anderson Januário O Nova Marece Ainda tem a posse de bola Trabalha no meio de campo Apita Anderson Januário de Paula Final de jogo Dois pro Nova Marece Um pra equipe do Porto A decisão Do campeonato estadual Vai ser decidida Nos pênaltis E você se prepare aí Aguenta Aguenta firme Por que Agora É na loteria Dos pênaltis É no físico Do jogador Que tem que ter perna Pra bater É no psicológico Que não pode Tremer Tudo isso São os temperos São os ingredientes Da decisão Por pênaltis Isso aí Reden Vamos aguardar Então aí A escolha Dos cinco Batedores De cada lado Pra o início Das batidas De pênaltis Dá pra ver Na expressão Dos jogadores A exaustão física O cansaço O torcedor Um semblante De apreensivo O Xaló Tá no campo de jogo Xaló É com você aí Se você tiver aí Alguma informação Um detalhe É Agora As equipes vão se reunir Ali no meio O Porto Vitória Foi lá pro outro lado O time do Nova Venecia Tá aqui também Naquela reunião Os jogadores Dando moral Pros goleiros E lembrando Que a gente não tem Mais a obrigação De divulgar a lista Os times podem decidir Na hora ali Quem vai bater os pênaltis Qualquer informação Volto com mais coisa Ok Enquanto Decide ali Qual vai ser o lado Das cobranças Lógico que o jogador Agora vai Vai tomar uma água Vai tentar soltar A musculatura da perna Os batedores Aí o trio de arbitragem Que comandou A partida Vamos colocar na tela Os gols Dá pra gente colocar Os gols aí Da partida Primeiro o Nova Venecia Abriu o placar Com o Mateuzinho A bela jogada Do Herbert Richard Foi no fundo Isso era 35 do primeiro tempo Mateuzinho apareceu Na pequena área Empurrando Pro fundo do gol Depois no finalzinho Os 45 Foi a vez do VT Aproveitar A bela enfiada de bola Pelo meio E deixar tudo igual E aí Na segunda etapa O Gabriel Gomes Tinha acabado de entrar no jogo Chutou Da entrada da área O goleiro Marcão Infelizmente Falhou Aceitou ali o chute O gol Que Que deu a vitória Para o Nova Venecia E levou essa decisão Para os pênaltis Pois é Rede Nem são as histórias Da bola Sendo escritas Então O próprio Xaló Falou Durante a transmissão Que muitas vezes Acontece Do jogador Que fez o gol No tempo normal Perder pênalti Goleiro que falha Defende Então A gente espera aí Um duelo Eletrizante Disputa de pênaltis Na decisão do Capixabão Sub-20 Então você que está aí assistindo Já pega o link Da transmissão E manda aí Nas redes sociais Com aquele famoso Alerta de pênaltis Vamos fazer isso? Nós temos 1.500 dispositivos conectados Richard Se todo mundo agora E aí eu vou fazer o seguinte Então A torcida Compartilhar mais Eu acho que o time vai dar uma vantagem É isso aí Não tem essa lenda aí no Na internet Quem compartilha mais O time ganha Tem sim Então vamos lá Vamos fazer crescer Aí essa torcida Ajude a TVE a divulgar O Futebol Capixaba Você que está com a gente aqui Cristiane Santos Jorge Luiz Breno Fonseca A Brenda Montovanelli Celine Rodrigues Anélia Benini Essa galera toda aí Vamos compartilhar Você é torcedor do Porto Você que torce com o Nova Venecia Você que torce pelo Futebol Capixaba Pega o link agora Do YouTube Você que acompanha pela TV Pega o link do YouTube Compartilha Vai nos grupos de WhatsApp Com certeza você tem grupo de família Com certeza você tem Grupo De pelada De bairro De condomínio Compartilha aí Vamos Fazer crescer a nossa audiência Vamos fazer crescer a nossa torcida Para essa decisão Por pênaltis Aqui no Zé Vão Pedrosa Vamos lá Redinei Já foi sorteado aqui o lado É o lado esquerdo Da nossa cabine Onde fica a torcida organizada Ali do Do Nova Venecia E se tiver como mostrar Agora o movimento da torcida Eles saíram de lá E vieram para o meio Na arquibancada do meio Agora estão retornando Porque viram aqui no sorteio Que o hábito Apontou para o lado de lá E agora tem um movimento Na arquibancada Não tiver como mostrar E aí a torcida Vai se deslocando Todo mundo Vai levando o batuque Vai levando Olha só Olha só Aglomeração Vai devagar galera Vai devagar Que vai dar tempo Todo mundo Com segurança Cuidado para não se machucar Mas está bacana Todo mundo agora em direção Olha aí Essa imagem aberta Que bonito Olha lá Richard A galera agora Em direção Para o arquibancada Atrás do gol Muito bacana Muito bacana Agora a galera vai voltar Ali para trás De um dos gols Para justamente fazer Duas coisas Um Botar pressão No goleiro adversário Né E segundo Dar aquela moral Para os jogadores De sua equipe Aquela injeção De ânimo Aquela corrente Para frente Em busca do título Do Sub-20 E consequentemente Também a vaga Na Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem Aí o Ramon Goleiro do Nova Venecia E aí decisão de pênalti É onde o goleiro Costuma brilhar Né Normalmente não tem Responsabilidade Se pegar Vira herói Pode garantir aí O título hoje Para as equipes Tanto o Ramon De um lado Quanto o Marcão Do outro Aí tem a questão Psicológica Que eu falei do Ramon Que acabou sofrendo O segundo gol Numa falha Um chute De fora da área Do Gabriel Gomes O Marcão Goleiro do Porto Que sofreu o gol E o Ramon Está aí no detalhe Para você Goleiro do Nova Venecia Não divulgaram lista Né Oxaló Nós vamos ter que olhar Aí no No momento da batida É na hora que o jogador Estiver caminhando A gente consegue identificar Como não tem a lista Eu vou tentar me posicionar Num lugar estratégico Vamos infiltrar ali No meio do campo Você vai passar Quase imperceptível Com essa vasta Cabeleira sua Você não vai Laranja O colete laranja O tênis vermelho Ninguém vai te ver Pode ter certeza Pode ir É mais uma iluminação Fica de saber Então vamos Para a decisão Nos pênaltis Aqui no sub-20 Entre Nova Venecia E Porto Vitória Aí os jogadores Do Nova Venecia Esse é o Cauê Cauê que formou Dupla de zaga Com o Juan Aí o time Do Nova Venecia Mateuzinho Autor do Do primeiro gol Viu ali o Ebert Aí o Gabriel Gomes Que fez o gol Da vitória E aí o torcedor Torcedor É figura Demais Jogadores Do Nova Venecia Perfilados Jogadores do Porto Também Vão chegando ali Em cima da linha Do meio de campo Os dois goleiros Estão lá Dentro da área E o árbitro Passando informações Para eles Agora É tudo ou nada Agora É a hora Da decisão O Porto Vitória Venceu o primeiro jogo Por 1 a 0 O Nova Venecia Vence na volta Por 2 a 1 Torcedor que está conosco Participando aqui Muito obrigado Viu Fernandinho Marques Odeia do Santos Marco Antônio Walter Souza Olegário Nogueira Cláudio Faz o seguinte Comenta aí Para quem vai a sua torcida Você que torce Para o Nova Venecia Comenta aí E coloca aí O emojizinho do Leão Você que torce Para o Porto Vitória Comenta e coloca Coraçãozinho verde Vamos ver para quem Está a maior torcida Aqui no chat do YouTube Pois não Xaló Primeira batida Nova Venecia Camisa 7 Guilherme Rosa Então Nova Venecia Começa cobrando Marcão no gol Aí vamos para a batida Vem Gabriel Bateu no canto E o gol Abre as cobranças O Nova Venecia Sai na frente Aí a cobrança Do Guilherme Rosa Coloca Coloca O Nova Venecia Na frente Zé Augusto Pelo Porto Zé Augusto Camisa número 15 Entrou no segundo tempo Vem para a primeira cobrança Da equipe do Porto No gol O Ramon Zé Augusto Zé Augusto E Ramon O Nova Venecia Converteu a primeira cobrança Vem Zé Augusto Perna direita Bateu O gol Deixa tudo igual Nas cobranças de pênaltis A equipe do Porto O Ebert A torcida do Nova Venecia Bem atrás do gol Para fazer pressão No goleiro Marcão Para tentar fazer pressão No batedor do Porto Agora o Ebert Camisa número 10 Para fazer a segunda cobrança Do Nova Venecia Enquanto você viu ali O Zé Augusto Comemorando com seus companheiros O seu gol O Ebert Para a segunda cobrança Marcão No centro do gol Aí vem o Ebert Bateu no canto Gol do Nova Venecia Que categoria Que frieza do Ebert Sim Bateu no cantinho Fazendo a galera comemorar Agora vai o Juninho Camisa 7 do Porto O goleiro Marcão Esperou ali Mas a cobrança Perfeita Do Ebert Vem Juninho Camisa número 7 Para fazer a cobrança A segunda do Porto Vitória Para tentar Converter a cobrança E deixar tudo igual Nova Venecia começou batendo Duas cobranças Dois gols Ajeita ali o Juninho A torcida Faz pressão Autorizada a cobrança Juninho contra Ramon Juninho bateu no canto E o gol Tudo igual Nas penalidades Duas cobranças Para cada lado Os quatro pênaltis Convertidos Por enquanto Batidas perfeitas Sim Jogadores aí Mostrando que vem treinando Durante a semana Treinaram muito bem Dois a dois no placar João Gabriel Vai para a cobrança Vem João Gabriel Ele que é lateral Direito Mas bate de perna esquerda Posicionamento Bateu no canto Marcão Defende a cobrança O Marcão O João Gabriel Escolheu o canto direito Do Marcão Que caiu bem Para fazer a defesa Aí a cobrança O goleiro gosta Agora bateu mal Bateu a meia altura Não tão no canto Mas também nem tão No meio Facilitou para o goleiro Do Porto Vitória Pedro Henrique Pelo Porto Vitória Pedro Henrique Camisa número dois Lateral direito Pode colocar o Porto Vitória Em vantagem Se converter O Porto Vitória Fica com três a dois No placar Nos pênaltis Nesse momento Pedro Henrique Concentrado Ramon no meio do gol Aí vem Pedro Henrique Perna direita Bateu Ramon pegou Tudo igual Tudo igual Três cobranças Para cada lado Dois gols convertidos Duas defesas Dos goleiros E aí o Ramon Passando da bola Conseguiu Ali fazer a defesa Com o joelho Bateu mal Bateu mal O lateral direito Do Porto Vitória E o goleiro Do Nova Venecia Contou com a sorte Também Defendeu com corpo Ali a bola Ia passando Ele acabou meio que Caindo em cima da bola Para fazer a defesa Gabriel Gomes Rede Autor do gol No segundo tempo Gabriel Gomes Para fazer a cobrança É a quarta cobrança Do Nova Venecia Não toma distância O Gabriel Gomes Bateu E o Marcão pegou Defendeu O Marcão O Gabriel Gomes Tomou pouca distância Bateu Meia altura O Marcão Acertou o canto E fez a defesa São as histórias Do futebol Capixaba Rede O autor do gol Do Nova Venecia Acabou desperdiçando A sua cobrança E a segunda defesa Do goleiro Marcão Que falhou No tempo normal Vai o camisa Cinco Agora Henrique É o que o Richard Falou né Quem faz o gol No tempo normal Não pode bater pênalti né Henrique Camisa número cinco Mais uma vez A chance do Porto Tomar a frente A quarta cobrança Do Porto Vitória Henrique contra Ramon Vem Henrique Perna direita Cavadia Eu vou falar Que é golaço Richard Que gol do Ramon Que frieza Olha a categoria Do Ramon Cavadia Perfeita Sangue frio Sangue frio Do camisa cinco Do Porto Vitória Numa cobrança de pênalti Chamou a responsabilidade E colocou o Porto Vitória Em vantagem Agora é o seguinte Nova Venecia tem que fazer Porto Vitória tem três gols Porto Vitória tem três gols Nova Venecia tem dois É a última cobrança Do Nova Venecia Tem que fazer Tem que fazer Pra continuar vivo Na disputa Marcão no meio do gol Bateu Converte o zagueiro Juan Pra manter vivo Nova Venecia Na disputa Por pênaltis Agora Aí a cobrança Firme Forte no alto E quem vai pra cobrança decisiva É o Paulo Galvão Se fizer O Porto é campeão Se perder Nós vamos aí Para as cobranças alternadas Paulo Galvão Contra Juan Paulo Galvão Que entrou no segundo tempo Centroavante Entrou no lugar do Magnago Ramon no caso né Desculpa aí Ramon goleiro Do Nova Venecia Paulo Galvão Toma distância Vai lá fora da grande área Ramon no meio do gol Concentrado Paulo Galvão Vem de perna direita Pra fora Aí é que a gente falou Sentiu né É futebol americano agora Porque isso aí foi quase um touchdown Mandou lá na galera Bateu muito mal Pesa o emocional Pesa O psicológico Do jogador E agora tudo igual Zerado Zerado As cobranças Vamos para as cobranças alternadas Tudo igual Gabriel Carioca Só que a bola foi pra fora do estádio E o quarto hábito aqui Tá precisando de uma bola Sumiram as bolas Aí apareceu agora Vamos então para as cobranças alternadas Agora É um a um Gabriel Carioca Pra cobrança O goleiro Marcão no meio do gol Marcão já fez duas defesas Aí vem Gabriel Carioca Pra bater de perna direita Paradinha Aí o gol Agora A história muda de lado Sim Se tinha pressão Pro Paulo Galvão Imagine agora pro Lovat Pois é E uma bela cobrança Bela cobrança Com categoria Sem chance pro goleiro O Lovat agora vai pra cobrança E é obrigado a fazer Pra poder continuar As cobranças Se perder O Nova Venece é o campeão Lovat contra Ramon Olha só o semblante dos jogadores do Porto Lovat Ramon Lovat Autorizada a cobrança Vem caminhando Perna direita Paradinha Bateu no canto E o gol Continua a cobrança Esse é o lance Que a galera fica na pressão Essa era a frieza Que o Paulo Galvão Precisava no lance decisivo Olha no replay Botou no cantinho Na bochecha da rede No cantinho Indefensável Vem agora Mateuzinho Placar 4x4 Seis cobranças Pra cada lado 4x4 É o placar Mateuzinho Vai bater O Nova Venece bate primeiro Então Mateuzinho Se converter Coloca o Nova Venece em vantagem Marcão no meio do gol Mateuzinho Autor do primeiro gol Da partida Perna direita Vem Mateuzinho Bateu no canto Gol E pede ali Pra torcida apoiar Faz sinal pro torcedor Se levantar Fazer barulho Nova Venece na frente Mais uma vez E você torcedor Que tá acompanhando Com a gente Se prepara Agora Nos pés do Sanches Ou nas mãos Do Ramon É a sétima cobrança Do Porto O Sanches Precisa fazer Pra empatar Se perder O título vai ficar Aqui em Nova Venece Sanches não toma distância Ramon no meio do gol Autorizada a cobrança Autorizada a cobrança Veio o Sanches Bateu no canto Pra fazer o gol E deixar tudo igual Novamente Bateu muito bem Bola num canto Goleiro do outro Essas duas cobranças Tanto do Mateuzinho Para o Nova Venece Quanto do Sanches Pro Porto Vitória Duelo Eletrizante Nas cobranças de pênalti E o interessante As cobranças Bem feitas Bem batidas O goleiro não pega As cobranças mal feitas Os goleiros chegaram Sim, facilitou Quando o jogador bate mal Facilita O trabalho do goleiro Marcão fez duas defesas O Ramon fez uma O Paulo Galvão Mandou pra fora A cobrança Que poderia dar o título Ao Porto Vitória E agora vamos abrir Mais uma sequência Primeiro A bater agora É o Cássio Perna esquerda Cássio E Marcão Autoriza o árbitro Aí vem o Cássio Olho no olho Bateu no canto Goleiro um pra um lado O bola pro outro Nova Venecia na frente Mais uma vez Detalhe A caminhada dele Na direção da bola Ele caminha devagar Olhando pro goleiro E bate no canto Sem defesa Mais uma vez E detalhe Joga a pressão Todinha agora Pro jogador Do Porto Vitória Serra Vem pra batida Camisa número 14 Oitava cobrança Do Porto Tem que fazer Na obrigação Serra de marcar Pro Porto Continuar na disputa Se perder Da Nova Venecia Bateu no meio O Ramon pegou O Nova Venecia É campeão Capixaba Sub-20 2023 O Nova Venecia Nas cobranças De pênalti O Nova Venecia Conquista O título Inédito Na cobrança O goleiro Ramon Pra fazer a defesa Pra fazer O Nova Venecia Campeão Comemora Muitos jogadores Vibra a torcida O Nova Venecia É campeão Capixaba Sub-20 2023 Aí o choro Do Ramon O choro Do herói O Ramon Que pegou O pênalti decisivo Defendeu Dois pênaltis Na cobrança O Nova Venecia Vence no tempo normal Vence na decisão Por pênaltis E conquista O título Inédito Com certeza Redden Muito merecido O título Do Nova Venecia Pelo conjunto Da obra Foi a equipe Que desde o primeiro Minuto de jogo Buscou mais o resultado Não dizendo Que o Porto Vitória Não quis o título Obviamente Que também queria Mas o Nova Venecia Foi mais incisivo Durante os 90 minutos Além disso Nas cobranças De pênalti Ali Alternou Bons e maus momentos Mas soube reverter A situação E agora Acaba saindo com o título E a vaga Na Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem E aí comemora muito Tem choro de alegria De um lado Choro De tristeza do outro Os jogadores do Porto Também Merecem o nosso aplauso Merecem o nosso reconhecimento Mas a festa É Do Nova Venecia A festa É do torcedor Veneciano E o Xaló Tá lá no campo de jogo Pra trazer mais detalhes Pra gente São 11 gols Colocou o Cocar Eu falei o nome certo Como é que é pra você Sair de uma Indígena Tribo indígena Fazer escolinha E vir pra cá E vencer no Sub-20 Boa tarde Boa tarde a todos No começo é tudo muito diferente Porque sempre gera muitas dúvidas De como a gente vive Mas a gente vai se acostumando Vou tirando as dúvidas deles Como eles vão perguntando E é isso A gente vem Vem vencendo as diferenças Vem crescendo mais Expandindo E a gente É muito grato a Deus Por isso Por estar proporcionando coisas pra gente Ok Taylan Obrigado Aí o artilheiro da competição O Taylan Hoje Não fez uma grande partida Não brilhou a sua estrela Mas É uma história bonita É uma história Que merece ser contada E tomara que Trilhe nos caminhos de sucesso O Taylan Com certeza Rede Jogadores aí Que vão sendo formados Vão sendo forjados Na luta No empenho Na dedicação Deixar os parabéns aqui Para as duas comissões técnicas Tanto do Norvenécia Quanto do Porto Vitória Que agora são Os nossos representantes Na Taça São Paulo De Futebol Júnior Do ano que vem Os dois vão representar O Futebol Capixaba Na Taça São Paulo E o Norvenécia Também Vai disputar A Copa do Brasil Da categoria Sub-20 Tá aí ó O Mateuzinho A torcida A família Veio da Bahia Para prestigiar Ele Respondeu com um gol No tempo normal E agora Também presenteia Com o título É a busca Pelo sonho Como a gente falou Durante a transmissão Muitas vezes Os jogadores Principalmente atletas De categoria de base Eles deixam De lado Família Amigos Vamos com o Xaló Lá embaixo Fala Xaló É eu tô tentando Tô trazendo o Ramon Aqui pra perto Só que ele tá sendo Muito abraçado Comemorado Ele tá vindo falar Com a gente Que agora todo mundo Quer tirar uma casquinha Do goleiro Que pegou Dois pênaltis Vai lá então Chegando aqui Vamos posicionar aqui Ramon Um jogo muito difícil Muito equilibrado Vocês foram buscar O resultado E na disputa de pênaltis Também equilibrada Como foram os dois jogos Qual que é a emoção De ser campeão De defender pênaltis Como é que tá hoje Sendo o herói do jogo Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Foi um jogo muito difícil Até pela Grande equipe do Porto Máximo respeito a eles Já fiz parte do Porto também E eles tem uma equipe Muito qualificada Mas a gente Correu atrás Buscou esse título Pra honrar essa torcida Também Cidade de Nova Eneste E a gente Que a gente merece Trabalhou muito pra estar aqui E o primeiro pênalti Que você pegou Logo depois que vocês perderam A bola quase passou Foi embaixo ali Como que foi aquela defesa A bola ficou meio Imprensada ali Mas graças a Deus Deu pra pegar o pênalti Você falou que já passou Pelo Porto Atacante Quando faz gol no ex-time Tem a lei do ex Pro goleiro Hoje teve também Hoje Glória a Deus Foi pro meu lado Glória a Deus Ok Ramon Obrigado Parabéns pelo título Rede né É isso aí Brilhou a estrela do Ramon Herói do título Duas defesas de pênalti Que a gente falou Pegou as duas cobranças No meio Quando o batedor bateu mal O goleiro tava ali Pra fazer a defesa Sim Ele tá ali Bobeou Bobearam Na verdade Os jogadores do Porto Vitória E aí O Nova Venece Acaba saindo Com esse título Aí ó Na cobrança Você vê que ele defende Com o corpo Muitas vezes o goleiro Defende com o pé Defende com a mão Ele defendeu com o corpo Ali né Ele cai Por cima da bola Veja Essa aí foi a primeira defesa Isso Ainda nas cobranças Ó lá Veja A defesa aí E agora a segunda cobrança Segunda defesa Na última batida Também Também usando ali o joelho Caiu pra um lado Caiu pro outro Usou ali o joelho As pernas pra fazer a defesa O goleiro Ramon Herói do jogo Herói do título Do Nova Venecia E o torcedor Aqui veneciano Comemorando demais Muitas e muitas mensagens Rednei Vai lá Segue daí Eu tô com Eu tô com o Celso Lopes aqui Treinador campeão Tá até sem voz Aqui Celso Depois de um jogo Muito difícil Decidir nos pênaltes Qual a emoção De levantar esse troféu Parabéns Rapaz A gente só tem que O trabalho que a gente Vem feito aí Durante a semana Desde 23 de janeiro A gente ia confiar Nos nossos atletas A gente Deu uma revés Lá em Cariacica Mas a gente acreditava Que a gente conseguiu Ver esse jogo aqui Toda a equipe Parabéns A diretoria Por suporte Que dá pra gente aí E qual foi a conversa Ali na hora dos pênaltis Deu confiança pro goleiro O Ramon pegou dois pênaltis Nessa hora Motivar os jogadores Né Celso? Sim Mas a gente Igual eu tô falando com você O Ramon a gente conhece Desde 2020 Comecei a trabalhar aqui Na base aqui A gente saberia Que na adição dos pênaltis A gente saberia Pelo menos dois pênaltis Ele pegava Ok Celso Treinador campeão Obrigado Valeu Rede Confiança né No goleiro Um bom time Começa por uma boa defesa Principalmente por um bom goleiro Hoje brilhou a estrela do Ramon Infelizmente O Marcão falhou No segundo gol do Nova Venecia Apesar de ter pego dois pênaltis Também Nas cobranças Mas hoje o título Fica em Nova Venecia Parabéns pro torcedor Veneciano Parabéns pra cidade Que é apaixonada Que abraçou esse time Né Tanto profissional Quanto agora o Sub-20 E com certeza Teremos Bons frutos Dessa geração Dessa safra Das categorias de base Do Nova Venecia Pessoal posando Pra aquela famosa foto Né A foto do título Aproveitando aí Os torcedores também Na arquibancada Né É aquilo É a festa da cidade Né A festa Aí a gente vê Até o O pai do Richardson Tá ali ao lado Né Cidade abraçou o time E Vai rendendo frutos Né Campeão da série B Do Capixaba Campeão da Copa Espírito Santo Vice campeão Do Capixabão Desse ano E agora Campeão aí Do Estadual Sub-20 É um projeto que Já nasceu o vencedor Do Nova Venecia E com certeza Ainda tem muito a crescer Muito a avançar A nossa torcida Pra que continue Evoluindo Assim como O futebol Capixaba Num todo Né Assim como a gente Vem acompanhando Nos últimos anos Na cobertura da TVE Vem investindo Ano após ano Assim como o governo Do estado Acredita No esporte Acredita no futebol E Essa parceria com a federação Através Da TVE Pra dar visibilidade Pra mostrar os talentos Pra abrir espaço Pro futebol Capixaba Na mídia estadual Nacional E com certeza Estamos caminhando aí Em um futuro Mais promissor Vamos aguardando ali A entrega da premiação Primeiro Os jogadores do Porto Vitória Vão receber ali As suas medalhas Acho que eles vão fazer ali Uma espécie de corredor Como se fosse Um corredor polonês Né Pra poder recepcionar ali Os jogadores do Porto Vitória Jogadores da Nova Venecia Vão fazer duas filas Os jogadores do Porto Devem passar no meio ali É um protocolo Que a Federação de Futebol Do Espírito Santo Vem adotando Nas últimas competições E nos últimos anos E como o Ramon disse Na entrevista Valorizar demais esse título Porque pegaram Um adversário muito difícil Né O Porto Vitória Também tinha todas as condições De sair daqui hoje campeão Dois jogos equilibrados Uma vitória pra cada lado Oito cobranças de pênaltis E aí O reconhecimento Né Do Nova Venecia Aplaudindo os jogadores Do Porto Vitória Realmente também São heróis São guerreiros Tem que Tem que levantar a cabeça Tem que colocar essa medalha No peito com muito orgulho Vão representar O futebol capixaba Na Taça São Paulo Do ano que vem E com certeza Nós contamos com Com o Porto Vitória Com esse time Assim também como Nova Venecia Pra fazer um bom papel Um bom trabalho Representando o nosso estado Isso aí O Porto Vitória Que vai pela segunda vez Consecutiva Já foi ano passado E sua primeira participação Já se classificou Pra segunda fase Um feito inédito Na história do clube E agora vai Mais experiente Até com alguns jogadores Que estiveram na competição Do ano passado Neste ano E vai ter a companhia Do Nova Venecia Que pela primeira vez Vai disputar A Taça São Paulo De futebol de novo Aí um a um Os jogadores do Porto E agora a comissão técnica Ali O Thiagueira Treinador Parabéns Thiago Pela campanha Pelo trabalho Sucesso Ainda mais Teremos No segundo semestre Também a Copa Espírito Santo Mais uma competição Aí de base Do nosso estado Os jogadores Pra receber O troféu de vice-campeão Marcão Que é o capitão E aí os nossos aplausos Também o nosso reconhecimento E também os aplausos Da torcida presente aqui Muito bonito O torcedor veneciano Também Aplaudindo a equipe do Porto Troféu foi entregue Ali pelo Rafael Penitente Diretor executivo Da Federação De Futebol do Espírito Santo E agora vamos Dar sequência Na premiação Para os campeões Agora É a vez Do Nova Venecia Receber a sua premiação E vai acontecer ali Uma troca de gentilezas Pelo que eu estou vendo ali Os jogadores do Porto Vitória Vão se posicionando Fazendo aquele mesmo Corredor ali Duas filas Para que os jogadores Do Nova Venecia Possam passar Por esse corredor Recebendo os aplausos Dos adversários E recebendo as medalhas E posteriormente O troféu de campeão Então vamos lá É esse troféu aí Que está no detalhe Para você É o troféu De campeão Capixaba Sub-20 Da temporada 2023 O Nova Venecia Conquista o seu primeiro título Seu terceira participação Vem aí Puxando a fila O Cauê Junto Ali também Com o Diego Soares Aí um a um Os jogadores Vão recebendo As medalhas Está aí o Mateuzinho Esse é o João Gabriel Vamos Bem provável Que vamos ver Alguns dos jogadores Atuando né Também nas equipes profissionais Porque tem condições Tem capacidade Tem talento para isso Sim alguns já atuam né Desceram do profissional Para o sub-20 Para reforçar né O elenco de base Nessa decisão Mas com certeza Muitos jogadores aí Serão absorvidos Não apenas Pelo Nova Venecia Mas também Envolvidos em negociações Até brilhando Em outros estados Do país Aí agora também A comissão técnica Recebendo Ali a sua medalha Passou ali o goleiro Ramon O herói do jogo Está aí ó No detalhe E agora É a vez de soltar o grito É a vez de extravasar Pode pular Pode gritar Pode fazer a festa Porque o título É de vocês A conquista É merecida A festa É merecida Hoje Não tem hora Para acabar A festa Desta equipe Vão receber ali O troféu Nas mãos do Rafael Para erguer Para Para soltar O grito de campeão Muito obrigado Pela sua audiência Você que esteve conosco Desde o começo né Lá quando abrimos As transmissão Acompanhou toda a partida Acompanhou as emoções Dos pênaltis Aí o troféu na mão Do Guilherme Rosa E o grito De campeão A festa Dos torcedores do Nova Venécia Para a alegria Da sua torcida E aí Pode ir para a volta olímpica né Pode correr Pode ir lá para Para perto da torcida Para fazer a festa Primeiro vamos fazer A famosa foto ali Aí Então com essa imagem Com a A famosa foto ali né A pose Do campeão Segurando a taça O time do Nova Venécia Vamos encerrando A nossa transmissão Um bom final de sábado Para você Um bom domingo Lembrando que amanhã Tem série D Do campeonato brasileiro Aqui todos Torcendo pelo Vitória Em rumo A classificação Muito obrigado Mais uma vez No final de sábado Um bom domingo Uma boa semana E até a próxima TV Aqui o seu time Joga em casa Titans do futebol americano O paddock O box Em frente ao estádio Que tem o estacionamento E ali em frente ao estádio Que tem hoje Vão construir um novo estádio Então não dá mais Para usar aquela área Para paddock E para box Vai ter um novo traçado Que deve Inclusive aproveitar Parte da chamada Broadway Que nem